Wikipédia Origem, Wikipédia, a enciclopédia livre, Wikipédia White Sphere Media of Larges Gigsaw Pieces, Letters from Analfabets, Ares ou Interpieces, Wikipédia Wordmark, Logotipo da Wikipédia, Captura de Tela do Portal Multilingue da Wikipédia e Slogan, a enciclopédia livre proprietário, S, Fundação Wikimedia requer pagamento, não gênero enciclopédia online, cadastro opcional e gratuito idioma, S, 299 ativos, 309 no total, nota 1 lançamento 15 de janeiro de 2001, 20 anos, posição no Aleixa Mundo, 13, O sobrescrito, 1 Estados Unidos, 8, O sobrescrito, 1 Portugal, 8, O sobrescrito, 2 Brasil, 14, O sobrescrito, 3 desenvolvedor Jimil Alisler e Sanger, 4 endereço eletrônico, www.wikipedia.org. A Wikipédia é um projeto de enciclopédia multilingue de licença livre, 5, 6 baseado na web e escrito de maneira colaborativa, 6 o projeto encontra-se sob a administração da Fundação Wikimedia, 7 uma organização sem fins lucrativos cuja missão é empoderar e engajar pessoas pelo mundo para coletar e desenvolver conteúdo educacional sob uma licença livre ou no domínio público, e para disseminá-lo efetivamente e globalmente. 8 integrando um dos vários projetos 5 mantidos pela Wikimedia, os mais de 51 milhões de artigos, 1, 066, 819 em português, até 19 de maio de 2021, hoje encontrados na Wikipédia foram Escritos de forma conjunta por diversos voluntários ao redor do mundo, quase todos os verbetes presentes no sítio eletrônico podem igualmente ser editados por qualquer pessoa com acesso à internet e ao endereço eletrônico Nota 2 Em janeiro de 2020, havia edições ativas da Wikipédia em 299 idiomas. A Wikipédia foi lançada em 15 de janeiro de 2001 por Jimmy Wallace Leris Sanger 9 e tornou-se a maior e mais popular obra de referência geral na internet, 1, 10, 11, 12. Sendo classificada em novembro de 2018, na quinta posição entre todos os websites do Aleixa, 10 em 2010, tinha cerca de 365 milhões de leitores. 13. A Wikipédia é uma ferramenta de pesquisa amplamente utilizada por estudantes e tem influenciado o trabalho de publicitários, pedagogos, sociólogos e jornalistas, que usam seu material, mesmo que nem sempre citem suas fontes. 14. O nome Wikipédia foi criado por Leris Sanger 15 e é uma combinação de wiki, uma tecnologia para criar sites colaborativos, a partir da palavra vaiana wiki, que significa rápido, enciclopédia. A palavra Wikipédia é uma adequação lusófona da forma original ou glófona sobre a fusão dos dois nomes que formam o termo. Em português, o prefixo wiki é somado ao sufixo de enciclopédia, ganhando o acento diacrítico agudo no i, para atender a gramática lusófona. A Wikipédia afasta-se do estilo tradicional de construção de uma enciclopédia, possuindo uma grande presença de conteúdo não acadêmico. Quando a revista Timme reconheceu você como a pessoa do ano de 2006, devido ao sucesso acelerado da colaboração online e da interação de milhões de usuários ao redor do mundo, citou a Wikipédia como um dos vários exemplos de serviços da Web 2.0, juntamente com o YouTube, Nispace e Facebook. 16. A importância da Wikipédia tem sido notada não apenas como uma referência enciclopédica, mas também como um recurso de notícias atualizado com frequência, por conta da rapidez com que artigos sobre acontecimentos recentes aparecem. 17. 18 estudantes têm sido orientados a escrever artigos para a Wikipédia como um exercício de explicar de forma clara e sustenta conceitos difíceis para um público não iniciado. 19. Embora as políticas da Wikipédia defendam fortemente a verificabilidade e o ponto de vista neutro, seus críticos acusam-na de viés sistêmico inconsistências, incluindo o peso excessivo dado à cultura de massa. 20. Alegam que ela favorece o consenso sobre credenciais em seus processos editoriais. 21. Sua confiabilidade e precisão também são alvo de críticas. 22. Outras críticas apontam a sua suscetibilidade ao vandalismo e adição de informações falsas ou não verificadas. 23. No entanto, trabalhos acadêmicos sugerem que os vandalismos são geralmente de curta duração. 24. 25. Uma pesquisa de 2005 na revista Nature mostrou que os artigos científicos que eles compararam chegavam perto do nível de precisão da enciclopedia britânica e tinham uma taxa semelhante de erros graves. 26. Outra pesquisa de 2011 realizada pelo Forezei Resultis e divulgada pela CNET mostrou que, em uma escala de satisfação de 0 a 100, os internautas atribuíram 78 pontos à Wikipédia, um resultado maior que o de outros sites consagrados, como YouTube e Facebook. 27. Indício 1 História 2 Características 2 1 Edição 2 2 Políticas que regem o conteúdo 2 3 Licenciamento de conteúdo 2 4 Acesso ao conteúdo 2 5 Cobertura de temas 2 6 Comunidade 2 6 1 Estrutura de poder 2 6 2 Colaboradores 2 6 3 Interações 2 6 4 Novos usuários 2 7 Idiomas 2 8 Atualizações 2 9 Vandalismos 2 10 Qualidade da escrita 2 11 Confiabilidade 3 Operação 3 1 Fundação Equimedia e Capítulos 3 2 Software e Hardware 3 3 Acesso móvel 4 Impacto 4 1 Editorial 4 2 Cultural 4 2 1 Sátiras 4 3 Premiações 5 Projetos relacionados 6 Controversias 6 1 Acusações de plágio 6 2 Conteúdo sexual 6 3 Privacidade 6 4 Censura 7 Ver também 8 Notas 9 Referências 10 Ligações externas História A Wikipédia foi originada do projeto Nupedia. A Wikipédia começou como um projeto complementar para a Nupedia, um projeto de enciclopédia online gratuita de língua inglesa, cujos artigos eram escritos por especialistas e revistos em um processo formal. 28 A Nupedia foi fundada em 9 de março de 2000, sob a posse da BOMIS, uma empresa de portal web. Suas principais figuras eram Jimmy Wallace, Seuda BOMIS, e Larry Sanger, editor-chefe da Nupedia e posteriormente da Wikipédia. A Nupedia foi licenciada inicialmente sob sua própria licença de conteúdo aberto, a mudança para a GNU Free Documentation License aconteceu antes da fundação da Wikipédia, a pedido de Richard Stallman. 29 Página inicial da Wikipédia em 2001 Página inicial da Wikipédia em português em 2003 Larry Sanger e Jimmy Wallace fundaram a Wikipédia 3031 Embora Wallace seja acreditado por definir o objetivo de fazer uma enciclopédia editável publicamente, 32-33 Sanger é geralmente acreditado pela estratégia de usar um WIC para alcançar esse objetivo. 34 Em 10 de janeiro de 2001, Larry Sanger propôs na lista de discussão da Nupedia a criação de um WIC como um projeto alimentador para a Nupedia. 35 A Wikipédia foi formalmente lançada em 15 de janeiro de 2001, como uma única edição em inglês em www.wikipedia.com 36 e anunciada por Sanger na lista de discussão da Nupedia. 32 A política do ponto de vista neutro da Wikipédia nota 3 foi codificada em seus meses iniciais e era semelhante à política anterior da Nupedia de não parcialidade. Por outro lado, inicialmente havia relativamente poucas regras e a Wikipédia operava independentemente da Nupedia. 32 A Wikipédia ganhou os primeiros colaboradores da Nupedia, de postagens nos last-dot e em deixação de motor de busca na web. Até o final de 2001, o site já havia crescido para cerca de 20 000 artigos em 18 idiomas. No final de 2002, tinha alcançado 26 edições em idiomas diferentes, 46 até o final de 2003 e 161 nos últimos dias de 2004. A Nupedia e a Wikipédia coexistiram até os servidores da primeira serem retirados de forma permanente em 2003 e seu texto incorporado na Wikipédia. A Wikipédia em inglês passou a marca dos 2 milhões de artigos em 9 de setembro de 2007, tornando a maior enciclopédia já construída, superando até mesmo a enciclopédia Inglutati em 1407, que detinha esse recorde desde há exatamente 600 anos. 37 Citando temores de publicidade comercial ser inserida no site e a falta de controle numa Wikipédia que viam como sendo anglocêntrica, usuários da Wikipédia em espanhol criaram uma versão independente da Wikipédia em fevereiro de 2002, a enciclopédia Libre. 38 Mais tarde naquele ano, o Alice anunciou que a Wikipédia não iria exibir anúncios publicitários e seu site foi movido para a Wikipédia.org. 39 Jimmy Wallace e Larry Sanger Jimmy Wallace, esquerda, e Larry Sanger, os cofundadores da Wikipédia. Vários outros projetos de Wikenciclopédias foram iniciados, em grande parte sob uma filosofia diferente do modelo editorial aberto e baseado no chamado princípio de imparcialidade da Wikipédia. O Wikinfo, por exemplo, não requer um ponto de vista neutro e permite pesquisas originais. Novos projetos inspirados na Wikipédia como Cities Indium, Scholarpedia, Conservapedia e Ocknol, da Gowgli, onde os artigos são um pouco mais ensaísticos. 40 foram iniciados para tratar de limitações de percepção da Wikipédia, como suas políticas sobre revisão por pares, pesquisa original e publicidade comercial. Embora a Wikipédia em inglês tenha chegado aos 3 milhões de artigos em agosto de 2009, o crescimento de edições, em termos de números de artigos e de colaboradores, parece ter estabilizado em torno do início de 2007. 41 Em 2006, cerca de 1.800 artigos foram adicionados diariamente à enciclopédia. Até 2010 essa média era de cerca de 1.000. 42 A equipe do Palo Alto Research Center especulou que isso se deve ao aumento da exclusividade do projeto. 43 Editores novos ou ocasionais têm taxas significativamente mais altas de suas edições revertidas, removidas, do que um grupo de elite de editores regulares, coloquialmente conhecido como a Panela. Isso poderá estar a tornar mais difícil para o projeto recrutar e reter novos colaboradores a longo prazo, resultando na estagnação da criação de novos artigos. Outros sugerem que o crescimento está a nivelar naturalmente, pois os artigos mais básicos já existem. 44-45 Protesto da Wikipédia contra o Sopan em 2012 Em novembro de 2009, uma tese de doutorado escrita por Felipe Ortega, um pesquisador da Universidade Rei Juan Carlos em Madri, revelou que a Wikipédia em inglês havia perdido 49,000 editores nos primeiros três meses de 2009, enquanto que durante o mesmo período em 2008, o mesmo projeto perdeu apenas 4,900 editores. 46-47 O The Wall Street Journal relatou que um número sem precedentes de milhões de voluntários online que escrevem, editam e policiam a Wikipédia está desistindo. Entre as razões citadas no artigo para esta tendência encontram-se a matriz de regras aplicadas à edição e disputas relacionadas a tais conteúdos. 48 Estas alegações foram contestadas por Jimmy Wallace, que negou o declínio e questionou a metodologia do estudo. 49 Em janeiro de 2007, a Wikipédia entrou na lista dos 10 sites mais populares nos Estados Unidos, segundo a Ponscore e Networks Inc. Com 42,9 milhões de visitantes únicos e o 9º lugar, a Wikipédia superou os sites do UT New York Times, 10 O Sobrescrito, e Apple Inc. 11 O Sobrescrito Foi um aumento significativo em relação a janeiro de 2006, quando o site estava posicionado no 33 O Sobrescrito, lugar, com apenas 18,3 milhões de visitantes únicos. 50 Em abril de 2011, a Wikipédia foi listada como o quinto site mais popular do mundo pela Google Inc. 51 52 Evolução do logotipo da Wikipédia Fundação final de 2001, 6 de dezembro de 2001, 2003, 13 de outubro de 2003, 13 de maio de 2010, logo atual. Características Edição ficheiro Wikifielstúpide V2 Ou give em abril de 2009, a Fundação Wikimedia conduziu um estudo de usabilidade da Wikipédia, questionando os usuários sobre o mecanismo de edição. 53 Afastando-se do estilo das enciclopédias tradicionais, a Wikipédia emprega um sistema aberto, um modelo de edição wiki. Exceto por algumas páginas particularmente propensas ao vandalismo, cada artigo pode ser editado de forma anônima ou com uma conta de usuário. Edições em diferentes idiomas modificam esta política, por exemplo, na edição em inglês apenas os utilizadores registrados podem criar um novo artigo. Nenhum artigo ou o seu conteúdo é propriedade do seu criador ou de qualquer outro editor, ou é avaliado por qualquer autoridade reconhecida, ao contrário, os conteúdos são acordados por consenso. Por padrão, qualquer edição em um artigo se torna disponível imediatamente, antes de qualquer revisão. Isto significa que um artigo pode conter erros, contribuições equivocadas, defesa de algo, ou mesmo absurdos evidentes, até que outro editor corrija o problema. Edições em diferentes idiomas, cada uma sob controle administrativo separado, são livres para modificar esta política. Por exemplo, a Wikipédia em alemão mantém um sistema de versões estáveis de artigos, para permitir que um leitor veja as versões dos artigos que passaram por certas revisões. 54. Em junho de 2010, os administradores anunciaram que a Wikipédia em inglês eliminaria as restrições de edição estritas de artigos controversos ou propensos a vandalismo, como George W. Bush, David Cameron, ou lição de casa, usando revisões. 55. No lugar de proibir edições de usuários novos ou não registrados, haveria um novo sistema, chamado de alterações pendentes que, como Jimmy Wallace disse a BBC, permitiria à Wikipédia em inglês liberar os artigos que foram protegidos ou semi-protegidos por anos para a edição geral. O sistema de alterações pendentes foi introduzido em 15 de junho de 2010, pouco depois das 23 horas no tempo médio de Grinch. G. M. T. Edições em artigos especificados são agora sujeitas à revisão de um editor estabelecido da Wikipédia antes da publicação. Wallace opôs-se ao modelo da Wikipédia em alemão de exigir revisão do editor antes de edições em qualquer artigo, descrevendo-o como desnecessário e indesejável. Ele acrescentou que os administradores da Wikipédia em alemão irão acompanhar de perto o sistema da versão inglesa e tenho certeza que eles vão, pelo menos, considerar a mudança se os resultados forem bons. 56. Editores podem acompanhar as mudanças nos artigos marcando a diferença entre duas revisões de uma página, mostrada aqui em vermelho. A interface de edição da Wikipédia contribuintes, registrados ou não, podem tirar proveito dos recursos disponíveis no software que opera a Wikipédia. A página a ver histórico que acompanha cada artigo, registra toda e qualquer versão anterior do verbete, embora uma revisão com conteúdo calunhoso, ameaças criminosas ou violações de direitos autorais possam ser removidas mais tarde. 57. Nota 4. Esta característica torna mais fácil comparar antigas e novas versões do artigo, desfazer alterações que um editor considera indesejáveis, ou restaurar um conteúdo perdido. A página-discussão, associada a cada artigo, é utilizada para coordenar o trabalho entre vários editores. 58. Editores regulares muitas vezes mantêm uma lista de páginas vigiadas de artigos de interesse para eles, de modo que eles podem facilmente manter o controle sobre todas as alterações recentes nessas páginas. Programas de computador chamados robôs têm sido amplamente utilizados para remover vandalismos logo que eles são feitos, 25 para corrigir erros comuns e questões estilísticas, ou para iniciar artigos, tais como entradas de geografia em um formato padronizado a partir de dados estatísticos. Os artigos da Wikipédia estão organizados basicamente de três formas de acordo com o estado de desenvolvimento, o assunto e o nível de acesso necessário para a edição. O estado mais desenvolvido de artigos é chamado de artigos destacados, a ADE, artigos classificados como tal são os que serão apresentados na página principal da Wikipédia. 59. 60. Nota 5. Pesquisador Gia como poderia descobrir o que os artigos tendem a atingir o estatuto de ADE através do trabalho intensivo de poucos editores. 61. Wikiprojeto, ou simplesmente projeto, é um lugar ou conjunto de páginas usadas por um grupo de editores para coordenar o trabalho sobre um tópico específico. As páginas de discussão anexadas a um projeto são muitas vezes usadas para coordenar as mudanças que ocorrem nos artigos relacionados com o projeto. Nota 6. A Wikipédia também mantém um manual de estilo chamado de livro de estilo, lê, para padronizações editoriais acerca dos títulos e organização dos artigos, da formatação e uso de recursos multimídias. Nota 7. Políticas que regem o conteúdo por razões legais. O conteúdo na Wikipédia está sujeito às leis, lei de direitos autorais e em particular, da Flórida, onde os servidores da Wikipédia estão hospedados. Além disso, os princípios editoriais da Wikipédia são dispostos nos chamados cinco pilares e em numerosas políticas e diretrizes que destinam-se a moldar o conteúdo de forma adequada. Nota 8. Até mesmo essas regras são armazenadas em forma de o que os editores da Wikipédia, como uma comunidade, podem escrever e revisar as políticas e diretrizes 62 e aplicá-las por exclusão, marcando com etiquetas, tags, ou modificando o conteúdo dos artigos para deixá-los de acordo com tais regulamentações. 62. De acordo com as regras da Wikipédia, só os temas considerados enciclopédicos são dignos de ter verbete na Wikipédia, e esse verbete não deve ser redigido como um verbete de dicionário. Os temas dos artigos devem também atender aos padrões de notoriedade da Wikipédia, o que normalmente significa que ele deve ter recebido uma cobertura significativa em fontes secundárias confiáveis, tais como a mídia ou grandes revistas acadêmicas que são independentes do assunto do tópico. Além disso, a Wikipédia deve expor o conhecimento que já está estabelecido e reconhecido. Em outras palavras, não deve apresentar, por exemplo, novas informações ou obras originais. Uma alegação que é suscetível de ser questionada requer pelo menos uma referência a uma fonte confiável. Entre os editores da Wikipédia, isto é frequentemente descrito como comprovação, não a verdade, para expressar a ideia de que os leitores, e não a enciclopédia, são responsáveis por verificar a veracidade dos artigos e fazer as suas próprias interpretações. Finalmente, a Wikipédia não deve tomar partido. Todas as opiniões e pontos de vista, se imputáveis a fontes externas, deverão ser adequadamente cobertos pelo texto do artigo. 63. A Wikipédia tem muitos métodos de resolução de litígios. O ciclo seja audaz, reverta, discuta ocorre algumas vezes, quando um usuário faz uma edição, outro usuário reverte essa edição e o assunto é discutido na página de discussão apropriada. Com o fim de obter um consenso mais amplo da comunidade, as questões podem ser levantadas na esplanada ou nos pedidos de opinião, locais em que é solicitada a participação de outros usuários na discussão. Existem fóruns especializados que centralizam as discussões de decisões específicas, como por exemplo, se um artigo deve ou não ser eliminado. A mediação é por vezes utilizada, embora tenha sido considerada por alguns Wikipedistas e inútil na resolução de disputas particularmente controversas. Análises estatísticas sugerem que a resolução de disputas na Wikipédia ignora o conteúdo das disputas de usuários e centra-se, ao invés disso, na conduta do usuário, funcionando não tanto para resolver disputas e promover a paz entre os usuários conflitantes, mas para eliminar usuários problemáticos enquanto os usuários potencialmente produtivos voltam a participar. Suas soluções incluem o banimento de usuários da Wikipédia, usado em 15,7% dos casos, soluções em relação ao assunto, 23,4%, bloqueio de artigos, 43,3%, e avisos e penalidades, 63,2%. Nota 9 Entretanto, nem todas as versões da Wikipédia possuem uma, com, sendo esta uma ferramenta opcional. Proibições totais de edição na Wikipédia são em grande parte limitadas aos casos de personificação falsa e comportamento antissocial. Tendem a ser emitidos mais avisos para problemas na conduta de edição e condutas anti-consenso do que para condutas antissociais. 64 Licenciamento de conteúdo Todo o texto contido na Wikipédia era coberto pela Gnufri Documentation License, GFDL, uma licença copylift que permite a redistribuição, a criação de obras derivadas e uso comercial do conteúdo preservando os direitos autorais dos autores, até junho de 2009, quando foi adotada a licença Criative Comuns Atribute Monsarialic. C.C. Baisa, 3,0, 65 A Wikipédia tem trabalhado na mudança para as licenças Criative Comuns porque a GFDL, inicialmente projetada para manuais de software, não foi considerada adequada para obras de referência online porque as duas licenças eram incompatíveis. 66 Em resposta ao pedido da Fundação Wikimedia, em novembro de 2008, a Free Software Foundation, FSF, lançou uma nova versão da GFDL concebida especificamente para permitir a Wikipédia relicenciar seu conteúdo para C.C. Baisa, em um de agosto de 2009, a Wikipédia e seus projetos irmãos realizaram um referendo em toda a comunidade para decidir se devia ou não fazer a troca da licença. O referendo ocorreu entre 9 e 30 de abril. Os resultados foram 75,8%, sim, 10,5%, não e 13,7%, sem opinião. Em consequência do referendo, o Conselho Diretivo da Wikimedia votou para mudar para a licença Criative Comuns. A mudança foi efetivada em 15 de junho de 2009. A posição de que a Wikipédia é apenas um serviço de hospedagem tem sido utilizada com sucesso como uma defesa em tribunal. 67 e 68 A utilização de arquivos de mídia, por exemplo, arquivos de imagem, varia entre as várias edições em diferentes idiomas. Algumas edições da Wikipédia, como a Wikipédia em inglês, incluem arquivos de imagem não livre sob a doutrina do Fairuzi, em português, o uso justo, enquanto outras optaram por não o fazer, em parte, por causa das diferenças nas leis de direitos autorais dos vários países. Por exemplo, a noção de Fairuzi não existe na lei de direitos autorais japonesa. Arquivos de mídia cobertos por licenças de conteúdo livre, por exemplo, CC by SA, são compartilhados entre as diferentes edições da Wikipédia através do repositório Wikimedia Comuns, um projeto também operado pela Fundação Wikimedia. Acesso ao conteúdo como o conteúdo da Wikipédia é distribuído sob uma licença aberta, qualquer um pode reutilizar ou redistribuí-lo sem nenhum custo. O conteúdo da Wikipédia é publicado fora do site Wikipédia em muitas formas, tanto online como offline. Websites milhares de páginas espelhos republicam o conteúdo da Wikipédia, dois dos mais proeminentes, que incluem também o conteúdo de outras fontes de referência, são o Referenci.com e o Oneswares.com. Outro exemplo é a Lapedia, que começou a exibir o conteúdo da Wikipédia em um formato móvel antes da própria Wikipédia. Nota 10 Dispositivos móveis Uma variedade de aplicativos móveis fornecem acesso à Wikipédia em dispositivos portáteis. Isto pode ser feito por meio de aplicativos para o Android ou por dispositivos da Apple em que use, ou através de um navegador de web móvel que acessa páginas especialmente formatadas. Motores de busca Alguns motores de busca da web também exibem o conteúdo da Wikipédia nos resultados de pesquisa. Os exemplos incluem o Bing 69 e o Duque Duque Go. Outros Wikis Alguns Wikis, principalmente a Enciclopedia Libre Cities Indium, começaram como réplicas do conteúdo da Wikipédia. Por exemplo, o site de Bipédia, iniciado em 2007, é um projeto que extrai os dados de caixas de informação e categorias da Wikipédia em inglês e os disponibiliza no formato semântico RDF. A possibilidade da Wikipédia também exportar seus dados diretamente em um formato semântico, possivelmente usando a extensão semantic media wiki, já foi levantada. Essa exportação poderia ajudar a Wikipédia a reutilizar os seus próprios dados, tanto entre os artigos no mesmo idioma quanto entre as Wikipédias de idiomas diferentes. 70, C, D, S e B, V, D, S. Coleções de artigos da Wikipédia também foram publicadas em discos ópticos. Uma versão em inglês de 2006, Wikipédia, C, D, Selection. Continha cerca de dois, zero, 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 artigos. 71, 72. A versão em língua polaca contém cerca de 240 mil artigos. Há também versões em alemão e espanhol. 73. A série de C, D, S, B, V, D, S. Wikipédia para escolas, produzida por Wikipedistas e pela SOS Schildren. É uma seleção livre não comercial da Wikipédia feita tendo em conta o Currículo Nacional do Reino Unido e pretende ser útil para grande parte do mundo anglófono. O projeto está disponível online, uma enciclopédia impressa equivalente exigiria cerca de 20 volumes. Nota 11 Livros Houve também uma tentativa de colocar o subconjunto selecionado de artigos da Wikipédia na forma de livros impressos. 74, 75. Desde 2009, dezenas de milhares de livros impressos sob demanda reproduzem artigos da Wikipédia em inglês, alemão, russo e francês, sendo produzidos pela empresa estadunidense Books L, L, C e por três subsidiárias maurícias da editora alemã. V, D, M, 76. Obter o conteúdo completo da Wikipédia para reutilização apresenta desafios, uma vez que a cópia é direta através de um webcrawler é desencorajada. 77, a Wikipédia publica dumps de seu conteúdo, mas estes consistem apenas de texto. Em 2007 não havia dumps disponíveis de imagens da Wikipédia. 78, cobertura de temas. Gráfico de pizza do conteúdo da Wikipédia é por assunto em janeiro de 2008. 79, a Wikipédia comprime as informações em uma variedade de tópicos, incluindo terremotos, por exemplo, na foto, o artigo do sismo de Pichilemu de 2010 da Wikipédia em inglês. A Wikipédia pretende criar um resumo de todo o conhecimento humano na forma de uma enciclopédia online, com cada tópico do conhecimento coberto enciclopedicamente por um artigo. Uma vez que tem espaço em disco praticamente ilimitado, o site pode conter muito mais temas do que podem ser cobertos por qualquer enciclopédia impressa convencional. Nota 12. Além disso, contém materiais que algumas pessoas podem achar censuráveis, ofensivos ou pornográficos. Foi esclarecido que esta política não está em debate, mas ela tem se revelado controversa. Por exemplo, em 2008, a Wikipédia rejeitou uma petição online contra a inclusão de representações de Maomé em sua edição em inglês, citando esta política. A presença de materiais politicamente sensíveis na Wikipédia também levou a República Popular da China a bloquear o acesso a partes do site. 80. Em setembro de 2009, os artigos da Wikipédia cobriam cerca de meio milhão de lugares na Terra. No entanto, uma pesquisa realizada pelo Oxford Internet Institute mostrou que a distribuição geográfica dos artigos de todas as versões da Wikipédia é muito desigual. A maioria dos artigos são escritos sobre América do Norte, Europa e Ásia Oriental, com muito pouca cobertura de grandes partes do mundo em desenvolvimento, incluindo a maior parte da África. 81. Um estudo de 2008 conduzido por pesquisadores da Universidade Carnegie Mellon e do Palo Alto Research Center apresentou uma distribuição de temas, bem como o crescimento, de julho de 2006 a janeiro de 2008, em cada campo relativos ao que pede em inglês, 79. Cultura e artes. 30%, 210%, biografias e pessoas. 15%, 97%, geografia e locais. 14%, 52%, sociedade e ciências sociais. 12%, 83%, história e eventos. 11%, 143%, ciências naturais e físicas. 9%, 213%, tecnologia e ciência aplicada. 4%, menos 6%, religiões e sistemas de crenças. 2%, 38%, saúde. 2%, 42%, matemática e lógica. 1%, 146%, pensamento e filosofia. 1%, 160%. No entanto, deve-se considerar que estes números dizem apenas respeito aos artigos, é possível que um tópico contenha uma série de artigos curtos e outros artigos muito grandes. Além disso, a cobertura exata da Wikipédia está sob constante revisão pelos editores e desacordos não são incomuns. Ver também delecionismo e inclusionismo. 82, 83%. Comunidade Wikimania. Uma conferência anual de usuários da Wikipédia e outros projetos operados pela Wikimedia Foundation. A comunidade da Wikipédia tem sido descrita como cult. 84%, embora nem sempre com uma conotação totalmente negativa. 85% e criticada por não acomodar os usuários inexperientes. 86%. Estrutura de poder à comunidade Wikipédia estabeleceu uma espécie de burocracia, incluindo uma clara estrutura de poder que dá aos administradores voluntários a autoridade para exercer o controle editorial. 87, 88, 89. Editores com boa reputação na comunidade podem ser nomeados para um dos vários níveis de gestão de voluntários, como os autorrevisores, cujas edições são marcadas automaticamente como confiáveis, reversores, para os quais são simplificadas as ações que desfazem. Edições, eliminadores, que podem eliminar páginas, e administradores, englobando todos os outros, além de poderem bloquear alterações em artigos em caso de vandalismo ou de disputas editoriais e bloquear contas de usuários. Apesar do nome, os administradores não desfrutam de qualquer privilégio especial na tomada de decisões, em vez disso eles limitam-se, na sua maioria, a fazer edições que têm efeitos em todo projeto e que, portanto, não são permitidas aos editores comuns, e a impedir usuários de fazerem edições disruptivas, como o vandalismo. Páginas e verdetes podem ser apagados por usuários que possuem os cargos de eliminador ou administrador, através de votações ou por eliminação rápida, quando descumprem alguma política do site. Burocratas e verificadores são dois outros cargos que podem ser atribuídos a editores. 90. Colaboradores. Demografia dos editores da Wikipédia, em inglês. A Wikipédia não exige que seus usuários forneçam a sua identificação. 91. No entanto, como a Wikipédia cresce através do seu modelo não convencional de construção de enciclopédia, quem escreve a Wikipédia tornou-se uma das perguntas mais frequentes sobre o projeto, muitas vezes com uma referência para outros projetos de Web 2.0 como Dig. 92. Jimmy Wallace afirmou certa vez que apenas uma comunidade, um grupo dedicado de algumas centenas de voluntários, faz a maior parte das contribuições para a Wikipédia e que o projeto é. Portanto, como qualquer organização tradicional, Wallace realizou um estudo onde constatou que mais de 50% de todas as edições são feitas por apenas 0,7% dos usuários, ou seja, 524 pessoas em 2006, ano da pesquisa. Este método de avaliação de contribuições foi posteriormente contestada por Aaron Swartz, que observou que vários artigos de uma amostragem que efetuou tinham grande parte do seu conteúdo, medida pelo número de caracteres, contribuído por usuários com baixas contagens de edições. 93. Um estudo de 2007 realizado por pesquisadores da Faculdade de Dartmouth descobriu que colaboradores anônimos e pouco frequentes na Wikipédia são confiáveis e uma fonte de conhecimento tanto quanto os contribuintes que se inscrevem no site. 94. Embora alguns contribuintes sejam autoridades em suas áreas, a Wikipédia exige que mesmo os seus contributos sejam apoiados por publicações e fontes verificáveis. A preferência do projeto pelo consenso sobre credenciais foi rotulada como antielitismo. 20. Gráfico histórico do número de wikipedistas considerados ativos pela Fundação Wikimedia. Em um estudo de 2003 sobre a comunidade da Wikipédia, a doutoranda em Economia Andréia Sifoli lhe argumentou que os baixos custos de transação de participar de software o que criaram um catalisador para o desenvolvimento colaborativo e que uma abordagem de construção criativa incentiva a participação. 95. Em seu livro 2008, O Futuro da Internet como Paralo, Jonathan Zitraim, do Oxford Internet Institute do Berkman Center for Internet e Society, pertencente a Harvard Law Show, cita o sucesso da Wikipédia como um caso de como a colaboração aberta tem fomentado a inovação na web. 96. Um estudo de 2008 revelou que usuários da Wikipédia eram menos agradáveis e abertos, embora mais conscientes, que os não usuários da Wikipédia. 97. 98. Um estudo de 2009 sugeriu que havia indícios de uma crescente resistência da comunidade da Wikipédia a novos conteúdos. 99. Na Opsla de 2009, o todo Wikimedia Brian Weber fez uma apresentação intitulada Otimização de Desempenho da Comunidade, fazendo a sua equipe funcionar tão bem quanto o seu site em que discutiu os desafios de lidar com as contribuições de uma grande comunidade e comparou o processo com o de desenvolvimento de softwares. O T-New York Times publicou uma coluna com uma pesquisa sobre a Wikipédia no momento do seu décimo aniversário citando que Wikimedia Foundation colaborou em um estudo da base contribuinte da Wikipédia e descobriu que ela era composta por apenas 13% de mulheres e a média de idade de um contribuinte estava entre os 20 e 30 anos, de acordo com o estudo conjunto de um centro da Universidade das Nações Unidas e da Universidade de Maastricht, e também observa que as pesquisas sugerem que menos de 15% de suas centenas de milhares de colaboradores são mulheres. A meta estabelecida por Sue Gardner, diretora executiva da Fundação Wikimedia, é ver as contribuições femininas aumentarem para 25% até 2015. Cento I. Interações Ficheiro, Editing e Osneward at the British Museum, ou give you aniquipedistas e curadores do Museu Britânico colaborando no artigo Osneward, Wikipédia em inglês, em junho de 2010. Membros da comunidade predominantemente interagem uns com os outros através das páginas de discussão, que são páginas wiki editáveis que estão associadas com os artigos, bem como através de páginas de discussão que são específicas para editores em particular e páginas de discussão que ajudam a gerir o site. Essas páginas ajudam os contribuintes a chegarem a um consenso sobre o que o conteúdo dos artigos deve constar, sobre quais regras do site podem mudar e tomar medidas com relação a qualquer problema dentro da comunidade. A esplanada é o principal local de interação entre os usuários após as páginas de discussão, nela é possível fazer anúncios, perguntas e propostas de alterações nas políticas do projeto. Os wikipedistas recebem, por vezes, prêmios ou medalhas por seu bom trabalho, uma espécie de reforço positivo na forma de fichas personalizadas de apreço. Estas fichas revelam uma ampla gama de trabalho valorizado, indo muito além de simples edições para incluir suporte social, ações administrativas e os tipos de trabalho de articulação. O fenômeno de medalhas foi analisado por pesquisadores que procuram determinar como isso poderia ter implicações em outras comunidades envolvidas em contribuições de larga escala. 102. Novos usuários. 60% dos usuários registrados nunca fazem outra edição após as suas primeiras 24 horas. Possíveis explicações para esse fenômeno são que tais usuários só se inscrevem para uma única finalidade ou são assustados por suas experiências. 103. Goldman escreve que os editores que não cumprem os rituais culturais da wikipédia, como a assinatura de páginas de discussão, implicitamente dão sinais de que eles são estranhos na comunidade, aumentando as chances de que usuários experientes da wikipédia tenham como alvo as suas contribuições. Tornar-se um editor experiente da wikipédia envolve desafios não deviais. O contribuinte deverá construir uma página de usuário, aprender os códigos tecnológicos específicos da wikipédia, submeter-se a um processo misterioso de resolução de disputas e aprender uma cultura desconcertantemente rica em piadas internas e referências privilegiadas. Usuários não registrados são, em algum sentido, cidadãos de segunda classe na wikipédia, 104. Visto que os participantes são credenciados por membros da comunidade oiki, que têm interesse em preservar a qualidade do produto do trabalho, com base em sua participação em curso, 105. Mas as contribuições de endereços de pip podem não necessariamente serem creditadas a um usuário em particular. Um estudo de 2009 realizado por Henry Blodgett mostrou que uma amostra aleatória de grandes artigos na wikipédia, medido pela quantidade de texto que sobreviveu na última edição da amostra, foi criada por novatos ou anônimos, usuários com baixas contagens de edições, enquanto a maioria da edição e formatação é feita por usuários experientes. 1. Grupo selecionado de usuários estabelecidos. 106 idiomas estimativas de usuários por região nas diferentes versões da wikipédia. Em janeiro de 2020 havia 277 versões ativas da wikipédia em diferentes idiomas, das quais 16 possuíam mais de 1 milhão de artigos e 43 tinham mais de 200 000 artigos. Notam de acordo com o Aleixa, o subdomínio anglófono recebe 56,7% do tráfego acumulado da wikipédia, com o restante dividido entre as outras línguas, seguido do em espanhol. 8% em japonês. 7,8% em russo. 5,8% em alemão. 4,3%. Um wikipédia em inglês possui o maior número de artigos, cerca de 6 milhões, a alemã e a francesa possuem mais de 2 milhões, a francesa, a castelhana, a italiana e a russa possuem mais 1,5 milhão de artigos cada, sendo essas as wikipédias com o maior número de edições. Notam. Uma vez que a wikipédia é um projeto livre da internet no mundo inteiro, portanto, os colaboradores de uma edição podem vir de lugares diferentes e por isso usarem dialetos diferentes, como é o caso da wikipédia em português. Estas diferenças podem levar a alguns conflitos sobre diferenças de grafia, por exemplo, trem ou comboio, goleiro ou guarda-redes, ou pontos de vista. Embora nas várias edições de idioma sejam mantidas as políticas mundiais, da Wikimedia Foundation, como ponto de vista neutro, elas divergem em alguns pontos do texto e da prática, principalmente em imagens sem licença livre poderem ou não ser utilizadas sob uma ligação de FireUzi. 107. Jimmy Wallace descreveu a wikipédia como um esforço para criar e distribuir uma enciclopédia livre da mais alta qualidade possível para cada pessoa no planeta em sua própria língua. 108. Embora cada edição possua funções de línguas mais ou menos independentes, alguns esforços estão sendo feitos para supervisionar todos eles. Eles são coordenados, em parte, pelo MetaWiki e pela Wikimedia Foundation, dedicado à manutenção de todos os seus projetos, wikipédia e outros. Por exemplo, o MetaWiki fornece estatísticas importantes em todas as versões da wikipédia e mantém uma lista dos artigos essenciais, que devem constar em todas as edições do projeto. Artigos traduzidos representam apenas uma pequena porção de artigos na maioria das edições, em parte porque a tradução automática de artigos não é permitida. Artigos disponíveis em mais de uma língua podem oferecer links chamados de interwikis, com ligações para o mesmo artigo em outra língua. 20 maiores wikipédias idioma e idioma, local, wiki e artigos total de páginas edições administradores usuários usuários ativos imagens professor. Inglês em 6, 300, 561, 53, 381, 747, 1, 019, 145, 583, 1, 096, 41, 563, 203, 137, 089, 892, 590, 1066, 06, SEBUANO 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 SEB 5, 739, 423, 10, 413, 512, 31, 445, 823, 6, 78, 878, 166, 0, 2 suecos Wenska SV, 3, 180, 949, 7, 158, 638, 49, 163, 014, 63, 775, 761, 2, 560, 0, 10, 74, 4 Alemão Deutisch de 2, 577, 570, 7, 149, 012, 210, 678, 712, 187, 3, 705, 463, 19, 967, 129, 693, 92, 7 Frances Française, FR 2, 329, 613, 11, 359, 606, 182, 566, 202, 156, 4, 099, 069, 21, 732, 64, 543, 241, 47 Irlandes, Nederlandes, NL, 2, 055, 741, 4, 340, 530, 58, 810, 003, 35, 1, 142, 245, 4, 313, 20, 16, 74, Russo 1, 724, 810, 6, 559, 928, 113, 983, 362, 79, 2, 978, 939, 11, 597, 230, 954, 136, 54. Italiano 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 Ito, 694, 034, 7, 065, 214, 120, 423, 541, 114, 2, 124, 013, 9, 743, 141, 306, 171, 35 Espanhol Espanhol Esso, 684, 775, 7, 409, 140, 135, 179, 573, 67, 6, 222, 048, 16, 945, 0, 210, 63 Polonês Polski, PL 1, 474, 301, 3, 405, 847, 63, 145, 939, 102, 1, 103, 412, 4, 774, 260, 31, 82 Japonês João, 268, 994, 3, 754, 779, 83, 364, 348, 41, 788, 027, 15, 319, 55, 594, 85, 19 Uarayu Inarayuaru, 265, 322, 2, 880, 609, 6, 233, 756, 3, 48, 271, 80, 42, 3, 53 Viet Namita Ting Vit Viu, 263, 873, 19, 268, 287, 64, 870, 113, 20, 802, 414, 2, 377, 22, 2, 676, 683, 21, Chinês ZH1, 197, 541, 6, 597, 730, 65, 377, 675, 79, 3, 086, 539, 8, 400 51, 55, 906, 201, 55, 906, 201, 5, Arabiaru, 116, 753, 7, 292, 284, 53, 771, 540, 27, 2, 076, 926, 5, 429, 45, 936, 225, 49, Ucraniano Uc, 092, 730, 3, 776, 658, 31, 657, 257, 45, 559, 749, 3, 397, 111, 183, 50, 57 Português, 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 PP, 1, 066, 819, 5, 157, 899, 60, 998, 196, 72, 588, 706, 10, 197, 57, 662, 173, 92, persa faz 797, 874, 4, 964, 748, 32, 049, 371, 361, 1, 028, 968, 6, 586, 74, 704, 176, 07, Catalão Catalaca 679, 207, 1, 680, 354, 27, 187, 388, 22, 387, 253, 1, 465, 14, 296, 35, 15 e Sérvios Ripski SR 646, 387, 3, 908, 839, 23, 809, 732, 21, 285, 329, 1, 187, 34, 490, 155, 17 Atualizações O processo de atualização da Wikipédia não é apenas Diário, ocorre a qualquer instante, muitas vezes em tempo real, no tocante há eventos mais importantes. Sobre isso, a revista Época salientou, o verbete sobre a presidente eleita do Chile, Michelle Bachelet, trazia notícia sobre a sua vitória nas eleições momentos após o anúncio oficial. 109A, portanto, uma enciclopédia viva, ágil e pop. Os fatores consistência e qualidade são constantemente monitorados por equipedistas mais ativos. Um controle especial registra automaticamente a data e hora de cada última atualização. Quando surgem erros, o tempo médio atual para suas correções é de dois minutos. Graças à colaboração de voluntários, não raro consultores e editores o que mesclam-se numa só pessoa. Como os interesses das pessoas são variadíssimos, o acervo da Wikipédia abrange várias tribos culturais. 110A, vandalismos. A natureza aberta do modelo de edição tem sido mote da maioria das críticas à Wikipédia. Por exemplo, um leitor de um artigo não pode ter certeza de que determinado verbete não foi comprometido pela inserção de informações falsas ou pela remoção de informações essenciais. O ex-editor-chefe da enciclopédia britânica, Robert W. Henry, certa vez descreveu isto dizendo, 111A, usuário que visita a Wikipédia para aprender sobre algum assunto, para confirmar alguma questão sobre um fato, está na posição de um visitante de um banheiro público. Pode estar obviamente sujo, de modo que ele sabe que deve ter muito cuidado, ou pode parecer bastante limpo, de modo que ele seja embalado em uma falsa sensação de segurança. O que ele certamente não sabe é quem usou essas instalações antes dele. 112A, M. C. Gentaler descreveu a Wikipédia como uma ferramenta de pesquisa falhada e responsável. 113A, no entanto, o vandalismo óbvio é fácil de remover nos artigos, já que as versões anteriores de cada artigo são mantidas. Na prática, o tempo médio para detectar e corrigir vandalismos é muito baixo, normalmente de alguns minutos, 24-25. Mas em um incidente particularmente bem divulgado, uma informação falsa foi introduzida na biografia do político estadunidense Donny C. Gentaler e permaneceu despercebida por quatro meses. 113 Donny C. Gentaler, o diretor editorial fundador do Zetudei e fundador do Centro Primeira Emenda da Universidade Vanderbilt, chamou Jimmy Wallace e perguntou-lhe se existia alguma forma de saber quem contribuiu com a desinformação. Wallace respondeu que não, mas, no entanto, o autor acabou por ser rastreado. 114 e 115 Este incidente levou a mudanças nas políticas no site, especificamente orientadas para o reforço e verificabilidade de todos os artigos biográficos de pessoas vivas. A estrutura aberta da Wikipedia faz com que ela seja um alvo fácil para os trolls, spawns e aqueles procuram usar o projeto para espalhar suas ideias. 57 e 116 Adição de spins políticos para artigos de organizações, incluindo membros da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos e grupos de interesses especiais. 23 Foi observada, 117 organizações como a Microsoft tem oferecido incentivos financeiros para trabalhar em certos artigos. 118 Estas questões foram parodiadas, nomeadamente por Stephen Colbert no The Colbert Report. 119 Por exemplo, em agosto de 2007, o site Wixcanner começou a rastrear as fontes das alterações feitas na Wikipedia por editores anônimos, sem contas registradas no site. O programa revelou que muitas dessas edições foram feitas por empresas ou agências do governo para alterar o conteúdo de artigos relacionados a eles, seu pessoal ou seu trabalho. 120 O Wixcanner pode ajudar a evitar que uma organização ou indivíduos editem páginas que não deveriam. A nova ferramenta virtual indica que usuários de computadores da Agência Central de Inteligência, CIA, do Federal Bureau of Investigation, FBI, do Vaticano, do Partido Trabalhista do Reino Unido, das Organização das Nações Unidas, da Dell Computers, do Walmart, da Microsoft e da Apple, 121 dentre muitos outros. São responsáveis por edições nos textos do site Wikipedia. Na prática, a Wikipedia é defendida de ataques por vários sistemas e técnicas. Estes incluem páginas onde os usuários podem verificar edições, por exemplo, páginas vigiadas e mudanças recentes, programas de computador, bots, que são cuidadosamente projetados para tentar detectar ataques e corrigi-los automaticamente, ou semi-automaticamente, filtros que avisam os usuários sobre fazer indesejáveis edições. Bloqueio sobre a criação de links para sites em particular e bloqueio de edições de contas específicas, endereços de IP ou intervalos de endereços. Páginas fortemente atacadas, artigos em particular, podem ser semi-protegidos de modo que apenas usuários registrados estabelecidos possam editá-los, ou para casos particularmente controversos, bloqueios podem ser usados para que apenas os administradores sejam capazes de fazer edições. Tal bloqueio é aplicado com moderação, geralmente apenas por curtos períodos de tempo, enquanto os ataques parecerem propensos a continuar. Em 8 de agosto de 2014, uma matéria do portal Diogo Globo 123 afirmou que um dispositivo conectado à internet através da rede sem fio do Palácio do Planalto alterou, em maio de 2013, informações das páginas de Miriam e Carlos Alberto Sardenberg na Wikipédia. Com o objetivo de difamá-los, as informações inseridas no artigo de Miriam qualificavam suas análises e previsões econômicas como desastrosas, além de acusá-la de ter defendido apaixonadamente o banqueiro Daniel Dantas quando este foi preso pela Polícia Federal. 124. Esta última acusação ocorreu em razão de comentário de Miriam na Rádio CBN, onde ela defendia a inocência de Dantas. 125. As organizações Globo foram criticadas por divulgar alterações das biografias de seus contratados na Wikipédia, ferramenta de caráter colaborativo e aberta à edição de todos e que, segundo seu próprio criador, Jimil Wallace, não deve ser usada como fonte primária de informação. 124. Também foram criticadas por só terem noticiado as alterações em plena campanha eleitoral de 2014. 124. O jornalista Miguel do Rosário divulgou que um usuário que navegava através da rede da Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo inseriu uma calúnia na biografia do músico Raul Seixas. 126. Ele também relatou que já visitou o Palácio do Planalto e que teve acesso à senha da rede sem fio do gabinete presidencial. 126. Qualidade da escrita visto que os contribuintes normalmente reescrevem pequenas porções de um verbete ao invés de fazer grandes revisões em todo o texto, no mesmo artigo pode coexistir conteúdo de alta e de baixa qualidade. Os críticos argumentam que, por vezes, edições de não especialistas minam a qualidade. Por exemplo, Roy Rosenzweig, em um ensaio de junho de 2006 que combinou tanto elogios como reparos à Wikipédia, teceu várias críticas à sua prosa e sua incapacidade de distinguir o que de fato é importante do meramente sensacional. Ele disse que a Wikipédia é surpreendentemente precisa em relatar nomes, datas e acontecimentos da história dos Estados Unidos, o campo de estudo de Rosenzweig, e que a maioria dos poucos erros factuais que ele encontrou eram pequenos e negligenciáveis, acrescentando que alguns deles simplesmente repetiam crenças divulgadas amplamente, porém imprecisas, que também são repetidas nas enciclopédias em cartaína britânica. No entanto, ele fez uma crítica importante. Uma boa escrita histórica requer não apenas o rigor factual, mas também um domínio da literatura acadêmica, uma análise e interpretações convincentes e uma prosa clara e envolvente. Nestes pontos, a American-Nacional Biografia Online facilmente ultrapassa a Wikipédia 127, contrastando o tratamento dado a Brian Lincoln e na Wikipédia com o oferecido na American-Nacional Biografia Online pelo historiador da Guerra Civil, James Mpherson. Rosenzweig disse que ambos eram essencialmente corretos e cobriam os episódios principais da vida de Lincoln, mas elogiou a contextualização mais rica de Mpherson, seu hábio uso de citações para capturar a voz de Lincoln e a sua capacidade de transmitir uma mensagem profunda com apenas um punhado de palavras. Por outro lado, ele deu um exemplo de prosa da Wikipédia que considerou o verbo reica e sem graça. Rosenzweig fez ainda uma crítica a mais, comparando a habilidade e julgamento seguro de um historiador experiente, exibido por Mpherson e outros, com o arcaísmo da Wikipédia, que ele comparou a esse respeito à revista American Heritage, e disse que embora a Wikipédia forneça frequentemente extensas referências, elas não são as melhores disponíveis. 127 – Rosenzweig também criticou a ambiguidade encorajada pela política de imparcialidade ou de ponto de vista neutro, significando que é difícil discernir na Wikipédia qualquer orientação interpretativa global da história. Por exemplo, ele citou a conclusão do artigo da Wikipédia em inglês sobre William Clark Quantrill, embora em geral elogiando o artigo, considerou sua conclusão indecisa. Alguns historiadores lembram-se dele como um fora da lei oportunista e sedento de sangue, enquanto outros continuam a vê-lo como um soldado audaz e um herói popular. 127 – Outros críticos fizeram acusações semelhantes, dizendo que mesmo que os artigos da Wikipédia sejam factualmente precisos, muitas vezes são escritos em um estilo pobre e quase legível. O frequente crítico da Wikipédia, André Wurlowski, comentou, mesmo quando uma página na Wikipédia é 100% correta factualmente, e esses fatos são cuidadosamente escolhidos, muitas vezes o resultado parece como se tivesse sido traduzido de uma língua para outra, em seguida para uma terceira, em todos os estágios passando pelas mãos de tradutores incompetentes. 128 – Um estudo de artigos sobre câncer realizado por A. Hácovi-Lawrence do Kimmel Cancer Center, na Universidade Thomas Jefferson, descobriu que os verbetes eram, em sua maioria, precisos, mas eram escritos no nível de leitura da faculdade, ao contrário do nível de colegial visto no Fisician da Taqueri. Laurence disse que falta de legibilidade da Wikipédia pode refletir suas origens variadas e edições casuais. 129 – E. A. Economist observou que a qualidade da escrita dos artigos da Wikipédia pode ser um guia para o leitor, a prosa deselegante ou o discurso retórico geralmente refletem pensamentos confusos e informações incompletas. 131 – Estudo de 2005 feito pela revista Nature, comparando o conteúdo científico da Wikipédia e da enciclopedia britânica, afirmou que a precisão da Wikipédia foi próxima da britânica, mas que a estrutura dos artigos da Wikipédia era muitas vezes pobre. 26 – Confiabilidade A maneira de crowdsourcing da Wikipédia significa que qualquer pessoa pode mentir ou vandalizar, no entanto, esses riscos são de conhecimento comum. Além disso, qualquer um pode corrigir as afirmações suspeitas ou criticar abertamente comportamentos habilitado pelo sistema. Como consequência da sua estrutura aberta, a Wikipédia não dá nenhuma garantia de validade do seu conteúdo, já que ninguém é responsável por quaisquer reivindicações que nela figuram. Preocupações têm sido levantadas quanto à falta de responsabilidade que resulta do anonimato dos usuários, 131 – Inserção de informações falsas, 132 – Vandalismos e problemas semelhantes. A Wikipédia tem sido acusada de expor via sistêmico inconsistência, 22 – Além disso, os críticos argumentam que a natureza aberta da Wikipédia e a falta de fontes adequadas para grande parte da informação torna o conteúdo pouco confiável. 133 – Alguns analistas sugerem que a Wikipédia é geralmente de confiança, mas que a confiabilidade de qualquer artigo nem sempre é clara. 21 – Editores de obras de referência tradicionais como a Enciclopédia Britânica têm questionado a utilidade do projeto e seu status como uma enciclopédia. 134 – Muitos professores universitários desencorajam os estudantes de citar qualquer enciclopédia em trabalhos acadêmicos, preferindo fontes primárias. 135 – Alguns proíbem especificamente citações da Wikipédia. 136 – O cofundador Jimmy Wallis salienta que enciclopédias de qualquer tipo normalmente não são apropriadas como fontes primárias e não devem ser invocadas como autoridades. 137 – No entanto, uma investigação relatada na revista Nature, em 2005, sugeriu que os artigos científicos da Wikipédia chegaram perto do nível de precisão da Enciclopédia Britânica e tinham uma taxa semelhante de erros graves. 26 – Estas alegações foram contestadas pela Enciclopédia Britânica. 138 – 139 – O economista Tiller Cohen escreve, se eu tivesse que adivinhar se é a Wikipédia ou um artigo de um jornal médio sobre economia qual é mais provável que esteja dizendo a verdade, acho que depois de não muito tempo eu optaria pela Wikipédia. Ele comenta que muitas fontes tradicionais de não-ficção sofrem preconceitos sistêmicos. Resultados novos são excessivamente relatados em artigos de revistas, enquanto informações relevantes são omitidas do noticiário. No entanto, ele também adverte que erros são frequentemente encontrados em sites de internet e que os acadêmicos e especialistas devem estar atentos para corrigi-los. 140 – Em fevereiro de 2007, um artigo no jornal The Harvard Crenson informou que alguns dos professores da Universidade de Harvard incluem a Wikipédia em suas emendas, mas que há uma divisão na sua percepção do uso da Wikipédia. 141 – Em junho de 2007, o ex-presidente da American Library Association, Michael Gorman, condenou a Wikipédia, juntamente com o Google, 142 afirmando que os acadêmicos que apoiam o uso da Wikipédia são o equivalente intelectual de um nutricionista, que recomenda uma dieta constante e de Big Macs. Contudo, ele também disse que uma geração de preguiçosos intelectuais incapazes de ir além da internet estava sendo produzida nas universidades. Ele reclama que as fontes baseadas na web são desanimadoras da aprendizagem dos alunos a partir dos textos mais raros que sejam encontradas apenas no papel ou estão em locais de inscrição somente pela web. No mesmo artigo, Jennifer, um pesquisador do Oxford Internet Institute, comentou sobre acadêmicos que citam a Wikipédia, dizendo que, você não pode dizer que as crianças são intelectualmente preguiçosas porque elas estão usando a internet, quando os acadêmicos estão usando os motores de busca em suas pesquisas. A diferença é que eles têm mais experiência para serem críticos sobre o que estão pesquisando e se ele é autoritário. As crianças precisam ser ensinadas a usar a internet de forma crítica e adequada. 142. Operação. Logo da Wikimedia Foundation, Fundação Wikimedia e Capítulos, a Wikipédia é uma enciclopédia hospedada e financiada pela Fundação Wikimedia, uma organização sem fins lucrativos que opera a Wikipédia e projetos relacionados, tais como o dicionário, o Wikilivro e outros. Os capítulos Wikimedia, associações locais de usuários e defensores dos projetos Wikimedia, participam também da promoção, desenvolvimento e financiamento do projeto. Software e hardware. A operação na Wikipédia é realizada através do software Wikilivro de código aberto chamado MediaWiki, o qual é escrito em PHP e usa o banco de dados MISCO. O software incorpora recursos de programação como uma macrolinguagem, variáveis, um sistema de transclusão de templates e redirecionamento de urros. O MediaWiki está licenciado sob agno General Público e licença e é usado por todos os projetos da Wikimedia, assim como muitos outros projetos Wikimedia. Originalmente, a Wikipédia funcionava com o zemo do Wikimedia escrito em perro por Clifford e Adams, primeira fase, que inicialmente requeria hiperligações nos artigos por meio do camelcase, o estilo atual de faixa dupla só foi incorporado mais tarde. 143. Visão geral da arquitetura do sistema da Wikimedia, dezembro de 2010. Veja a diagrama dos servidores no MetaWiki. A partir de janeiro de 2002, segunda fase, a Wikipédia passou a contar com o software escrito em PHP, por meio de um banco de dados misco, feito sob medida para a Wikipédia e por Magnus Mansky. Nessa fase, o software foi modificado várias vezes, para acomodar a demanda exponencialmente crescente. Em julho de 2002, a Wikipédia passou a utilizar um software de terceira geração, o MediaWiki, feito e desenvolvido por Lee Daniel Crocker. Várias extensões do MediaWiki estão instaladas 144 para estender a funcionalidade deste software. Em abril de 2005, uma extensão Apache Lucene foi adicionada ao software MediaWiki em boot em um banco de dados de indexação, que até aí era misco, passou a ser do tipo Lucene, 145-146. Atualmente, a extensão Lucene 2.1-147 é escrita em Java e baseada na Lucene Library 2.3-148. A Wikipédia atualmente roda em cluster de servidores dedicados Linux, principalmente Ubuntu, 149-150 com algumas máquinas open-solaris com sistemas de arquivos ZFS. Em dezembro de 2009, havia 300 na Flórida, Estados Unidos, e 44 em Amsterdã, nos Países Baixos. Em 2015, a Wikipédia entregava um único servidor até 2004, quando a configuração do servidor foi ampliada para uma arquitetura em multicamadas distribuídas. Em janeiro de 2005, o projeto funcionava através de 39 servidores dedicados localizados na Flórida. Esta configuração inclui um servidor de banco de dados único mestre executando misco, múltiplos servidores de banco de dados escravos, 21 servidores web rodando Apache, HTTP, server e 7 servidores de caixa rodando software Squid. A Wikipédia recebe entre 25,000 e 60,000 pedidos de página por segundo, dependendo da hora do dia. 152. As solicitações de páginas são servidas por uma camada de servidores de caixa Squid. 153. Além disso, as estatísticas ficam disponíveis publicamente por 3 meses para o acesso da Wikipédia. Os pedidos que não podem ser atendidos a partir do caixa são enviados para servidores de balanceamento de carga executando o software Linux Virtual Server, que por sua vez, passa a solicitação para um dos servidores web Apache para a renderização de páginas do banco de dados. Os servidores web atualizam o caixa conforme solicitado, realizando renderização de páginas para todas as versões da Wikipédia. Para aumentar a velocidade ainda mais, as páginas processadas são armazenadas em um caixa de memória distribuído até ser invalidado, permitindo que a maioria das solicitações de páginas comuns dispensem nova renderização. Atualmente grande parte da carga de tráfego da Wikipédia é suportada por dois clúster maiores nos Países Baixos e na Coreia do Sul. 154. Acesso móvel. Versão móvel da página inicial da Wikipédia lusófona. Em sua ideia original, a Wikipédia tinha sido feita para que usuários alessem e editassem o conteúdo utilizando qualquer navegador de web padrão através de uma conexão de internet fixa. No entanto, o conteúdo da Wikipédia está agora também acessível através da web móvel. O acesso à Wikipédia a partir de telefones móveis foi possível, já em 2004, através do Wireless Application Protocol, WAP, através do serviço Wapedia. Em junho de 2007, a Wikipédia lançou o PT Mobile Wikipedia.org, um site oficial para dispositivos sem fio. Em 2009 um novo serviço móvel foi lançado oficialmente, 155 localizado em PTM Wikipedia.org, que atende aos mais avançados dispositivos móveis como o iPhone, dispositivos baseados no Android, ou o Palm Pre. Vários outros métodos de acesso móvel à Wikipédia surgiram. Vários dispositivos e aplicações otimizam ou melhoram a exibição do conteúdo da Wikipédia para dispositivos móveis, enquanto alguns também incorporam funcionalidades adicionais, tais como o uso de metadados da Wikipédia, como a Geoinformação, 156 e 157. Impacto editorial Alguns observadores afirmam que a Wikipédia é uma ameaça econômica para os editores de enciclopédias tradicionais, muitos dos quais podem serem capazes de competir com um produto que é essencialmente livre. Nichol Asker escreveu no ensaio A Moralidade da Web 2.0, falando sobre a chamada Web 2.0 como um todo, implícita nas visões de êxtase de Web 2.0 é a hegemonia do amador. Eu, pelo menos, não posso imaginar nada mais assustador. 158. Outros defendem a ideia de que a Wikipédia, ou projetos semelhantes, deverá deslocar inteiramente publicações tradicionais. Por exemplo, Chris Anderson, editor-chefe da revista Wired, escreveu na revista Nature que a abordagem de sabedoria das multidões da Wikipédia não substitui as revistas científicas com os seus rigorosos processos de revisão. 159. Cultural A Wikipédia sendo mostrada no videoclipe de Wiredial para a canção White e Nerd. Além do crescimento logístico do número de seus artigos, a Wikipédia tem conquistado status como um site de referência geral desde a sua criação em 2001, 160. De acordo com dados de novembro de 2018 do Aleixa, a Wikipédia é o quinto website mais visitado do mundo. O crescimento da Wikipédia tem sido alimentado por sua posição dominante no resultado de buscas do Google, 161. Cerca de 50% do tráfego de motores de buscas para a Wikipédia vem do Google, 162. Boa parte do que está relacionado com a pesquisa acadêmica. 163. O número de leitores da Wikipédia em todo o mundo atingiu a marca de 365 milhões no final de 2009. 13. O Pew Research Center e o projeto American Life constatou que um terço dos usuários da internet dos Estados Unidos consultam a Wikipédia. 164. Em outubro de 2006, o valor de mercado hipotético do site era estimado em 580 milhões de dólares se ele publicasse anúncios. 165. O conteúdo da Wikipédia também tem sido utilizado em estudos acadêmicos, livros, conferências e processos judiciais. 166. O website do Parlamento do Canadá refere-se ao artigo da Wikipédia sobre casamento homossexual no links relacionados de sua lista de leitura adicional do Civil Marriage Act. 168. As afirmações da enciclopédia são cada vez mais utilizadas como fonte por organizações como os Tribunais Federais dos Estados Unidos e da Organização Mundial da Propriedade Intelectual. 169. Mas principalmente para obter informações de apoio ao invés de informações decisivas em um caso. 170. O conteúdo exibido na Wikipédia também tem sido citado como fonte e referência em alguns relatórios da Comunidade de Inteligência dos Estados Unidos. 171. Em dezembro de 2008, a revista científica Nabiologia lançou uma nova sessão para a descrição de famílias de moléculas de NAR e requereu que os autores que contribuem para a sessão também apresentassem um projeto de artigo sobre urna familiar da Wikipédia. 172. Monumento à Wikipédia, em Subice, Polônia. A Wikipédia também tem sido utilizada como fonte no jornalismo. 173. Muitas vezes sem atribuição, sendo que vários jornalistas foram demitidos por plagiar a Wikipédia. 170. A Wikipédia foi foco de um documentário de 30 minutos da BBC Radio 477 que argumentava que, com o aumento dos U, o número de referências da Wikipédia na cultura de massa é tal que o termo é um membro do grupo de marcas do século XXI que são tão familiares, Google, Facebook, Youtube, que já não precisam de explicações e estão a par com termos do século XX como Overing ou Coca-Cola. Em 28 de setembro de 2007, o político italiano Franco Grilini levantou uma questão parlamentar com o ministro dos Recursos e Atividades Culturais sobre a necessidade da liberdade de panorama. Ele disse que a falta de tal liberdade força a Wikipédia, o sétimo site mais consultado, a proibir todas as imagens de edifícios modernos italianos e de obras de arte que isso era extremamente prejudicial para as receitas turísticas. 178. Jimmy Wallace recebendo a quadriga Mission Offering Temente Em 16 de setembro de 2007, o The Washington Post informou que a Wikipédia se tornou um ponto focal na eleições do Zewa de 2008, dizendo, digite o nome do candidato no Google e dentre os primeiros resultados estará uma página da Wikipédia, tornando-a, sem dúvida, tão importante quanto qualquer anúncio na definição de um candidato, enquanto os artigos dos presidenciais estão sendo editados e debatidos inúmeras vezes a cada dia. 179. Sátiras Logo da Deciclopédia Várias paródias da Wikipédia foram abertas para inserir falsidades, com características vandalizadoras ou com modificações dos artigos da enciclopédia. O comediante Stephen Colbert citou a Wikipédia em vários episódios de seu programa The Colbert Report Equin ou o termo relacionado Wikiality, que significa juntos podemos criar uma realidade que todos nós concordamos. 119. Outro exemplo pode ser encontrado em um artigo de primeira página do The União em julho de 2006, com o título Wikipédia comemora 750 anos de independência americana. 180. Outros brincam com o lema da Wikipédia, como em Tenego Tietchan. Em um episódio de The Office, onde o personagem Ishael Scott diz, Wikipedia é a melhor coisa que qualquer pessoa no mundo pode escrever o que quiser sobre qualquer assunto, para que você saiba que você está recebendo a melhor informação possível. My Number One Doctor, em um episódio de 2007 do programa de televisão Scrubes, também satirizou a dependência da Wikipédia sobre editores que editam os artigos da cultura erudita e pop, em uma cena em que Dr. Perry Cox reage a um paciente que diz que um artigo da Wikipédia indica que o crudivorismo reverte os efeitos da tumor ósseo por autoclavagem e que o mesmo editor que escreveu que o artigo também escreveu a lista de episódios de Battlestar Galáctica 180 e em um episódio de 30 Rock, Pete e Frank adicionam informações sem sentido para a página Janice Joplin da Wikipédia depois de Jenna dizer que ela deveria procurá-la para saber mais sobre ela, pois, uma vez que a Wikipédia poderia ser editada por qualquer pessoa, foi a pesquisa mais informativa, pois eles descobrem mais a cada dia. 182. O website satírico de ciclopédia que parodia a Wikipédia, fundado em 2005 no formato de uma ok em inglês, o projeto atualmente tem versões em mais de 75 idiomas. 183. O projeto foi lançado em janeiro de 2005, por Jonathan Wang. 184-185. Em julho de 2009, a BBC Radio 4 transmitiu uma série de comédia chamada Bigipedia, baseada em um site que era uma paródia da Wikipédia. Alguns dos esboços foram diretamente inspirados na Wikipédia e seus artigos. 186. O site de comédia Colégio Amor produziu um esboço de vídeo chamado Professor Wikipédia, em que o fictício Professor Wikipédia instruiu uma classe com várias declarações inverificáveis e, ocasionalmente, absurdas. 187. A Wikipédia também foi indicada para melhores práticas do Web. Em 26 de janeiro de 2007, a Wikipédia também foi premiada com a classificação de quarta melhor marca pelos leitores do Brand Channel com, recebendo 15% dos votos. Em resposta à pergunta qual marca teve mais impacto em nossas vidas em 2006, 190. Em setembro de 2008, a Wikipédia recebeu o prêmio Quadriga Uma Missão de Iluminação, atribuído por Werkstatt Deuttschland, juntamente com Boris Tadik, Eckhart Toffling e Peter Gabriel. O prêmio foi entregue a gêmeo Alice por David Weimberger. 191. No dia 15 de janeiro de 2015, a comunidade da Wikipédia foi agraciada com o prêmio Erasmus por sua ter promovido a disseminação do conhecimento através de uma enciclopédia ampla e universalmente acessível. 192. Também em 2015, a Wikipédia foi laureada com o prêmio Princesa das Astúrias de 2015 na categoria Cooperação Internacional. O júri refere que figura entre os 10 sites mais visitados do mundo, tem crescido continuamente, incluindo um número de línguas indígenas. Exemplo importante de cooperação internacional, democrática, aberta e participatória. 193. Projetos relacionados Uma série de enciclopédias interativas que incorporam artigos escritos pelo público já existiam muito antes da Wikipédia ser fundada. A primeira delas foi a BBC Domestai Project, em 1976, que incluía textos que entraram na BBC Microcomputadores e fotografias feitas por mais de um milhão de contribuintes do Reino Unido, cobrindo temas como geografia, arte e cultura desse país. Essa foi a primeira enciclopédia interativa, e também foi o primeiro grande documento multimídia conectado através de links internos, sendo a maioria dos artigos acessíveis através de um mapa interativo do Reino Unido. A interface do usuário e parte do conteúdo do projeto Domestai foram emulados em um site até 2008. 194. Uma das mais bem-sucedidas enciclopédias online que incorporava edições feitas pelo público foi a H2G2, criada por Douglas Adams e dirigida pela BBC. A enciclopédia H2G2 tinha foco em artigos informativos. Ambos os projetos citados tinham semelhanças com a Wikipédia, mas também não davam privilégios editoriais completos para seus usuários. Um projeto não wiki similar, o Gnopedia, coexistia com a Nopedia no início de sua história. No entanto esse foi aposentado e seu criador, Richard Stallman, deu apoio à Wikipédia. 29. A Wikipédia também gerou vários projetos irmãos, que são executados pela Wikimedia Foundation, o primeiro, em memória. 11 de setembro O wiki, 195, criado em outubro de 2002, 196 falava sobre os ataques de 11 de setembro de 2001, este projeto foi inativado em outubro de 2006. O dicionário, Dicionário Eletrônico de Conteúdo Livre, foi lançado em dezembro de 2002, o wiki quote, uma coleção de citações, foi criado uma semana depois do lançamento da Wikimedia, e ainda há o wiki livros, uma coleção de livros e textos escritos de forma colaborativa. A Wikimedia, desde então, começou uma série de outros projetos, incluindo o Wikimedia Comuns, um site multimídia dedicado ao conhecimento livre, o wiki notícias, para o jornalismo, e a Wikiversidade, um projeto para a criação materiais de aprendizagem e da prestação de atividades de aprendizagem online. 197 destes, apenas o Comuns tem tido um sucesso comparável ao da Wikipédia. 198, várias edições da Wikipédia também mantêm um serviço de orientação, onde os voluntários respondem a perguntas do público em geral. De acordo com um estudo realizado por Penina Sachafim, o Jornal of Documentation, a qualidade do serviço de orientação da Wikipédia é comparável a uma mesa de orientação de uma biblioteca, com uma precisão de 55%. 199, outros sites centrados na colaboração à base de conhecimento têm se inspirado na Wikipédia. Alguns, como Susning, Nu, Enciclopedia Libre, Udong, Baidu Baikiu e Kiznani, também empregam processos formais de revisão, enquanto outros usam métodos mais tradicionais de revisão por pares, como Enciclopedia of Life, Stanford Enciclopedia of Philosophy, Scholarpedia, H2G2 e Everiting II. A WikioLine Citizen de 1 foi iniciada pelo cofundador da Wikipédia, Larry Sanger, na tentativa de criar um auxiliar para a Wikipédia. 200, 201, 202. Controvérsias e acusações de plágio. O Wikipédia o Atsch criticou o site em 2006, quando listou dezenas de exemplos de plágio cometidos pelos editores da Wikipédia em inglês. 203 Jimmy Wallace, cofundador da Wikipédia, 204 disse a este respeito, nós precisamos lidar com tais atividades com rigor absoluto, sem piedade, porque este tipo de plágio está 100% em desacordo com todos os nossos princípios fundamentais. 203. Conteúdo sexual. A Wikipédia tem sido criticada por permitir a publicação em seus artigos de materiais visuais de conteúdo sexual, como imagens e vídeos de masturbação e ejaculação, bem como cenas de filmes pesadamente pornográficos. Ativistas de proteção à criança dizem que conteúdo sexual visual aparece em várias páginas da Wikipédia, exibido sem qualquer aviso ou categorização de idade. 205. Em maio de 2010, houve discussões entre os editores sobre a existência de imagens com tema sexual no Wikimedia Comuns. 206. Estas resultaram em outras discussões, sobre as mudanças nas normas do repositório. 206. É uma questão difícil. Como enciclopédia, temos de cobrir certos assuntos que alguns leitores consideram incômodos. Temos de abordá-los de forma respeitosa. Encontrar o equilíbrio sempre vai exigir bastante conversa. Gini Wally sobre os desentendimentos gerados entre os editores sobre as fotos pornográficas. 206. O artigo sobre Virgin Killer, um álbum de 1976 da banda alemã de heavy metal Scorpions, apresenta uma imagem da capa original do álbum, que retrata uma menina pré-adolescente nua. A publicação da capa original causou polêmica e ela foi substituída em alguns países. Em dezembro de 2008, o acesso ao artigo da versão inglesa Virgin Killer foi bloqueado durante quatro dias pela maioria dos provedores de serviços de internet no Reino Unido, depois que foi denunciado por um leitor como pornografia infantil. 207. A Internet Watch Foundation, uma organização não governamental sem fins lucrativos, criticou a inclusão da fotografia como de mau gosto. 208. Em abril de 2010, Larry Sanger escreveu uma carta para o Federal Bureau of Investigation, destacando sua preocupação por duas categorias de imagens na Wikipedia conterem pornografia infantil, violando a lei federal sobre obscenidade do Zewa. 209. Sanger mais tarde esclareceu que as imagens, que eram relativas à pedofilia e uma sobre Lolicon, não eram fotos de crianças verdadeiras, mas disse que eram representações visuais obscenas do abuso sexual de crianças, nos termos do Protect Act de 2003. Essa lei proíbe a pornografia infantil fotográfica e as imagens em desenhos animados e quadrinhos que são consideradas obscenas pela legislação americana. 210. Sanger também expressou preocupações sobre o acesso em escolas às imagens da Wikipedia. 211. A Wikipedia rejeitou enfaticamente a acusação de Sanger. 212. O porta-voz da Wikimedia Foundation, de Walsh, disse que a Wikipedia não possui material que consideremos ilegal. Se tivéssemos, seria removido. 212. Na sequência da queixa apresentada por Larry Sanger, Wallace excluiu imagens sexuais sem consultar a comunidade. Depois que alguns editores argumentaram que a decisão de excluí-las foi tomada demasiado às pressas, Wallace voluntariamente renunciou alguns dos poderes que detinha por seu estatuto de cofundador. Ele escreveu em uma mensagem enviada à lista de correio da Wikimedia Foundation que agirasse no interesse de encorajar que esta discussão seja sobre questões reais de filosofia e conteúdo, ao invés de ser sobre mim e sobre a rapidez com que eu agi. 213. Privacidade e o problema de privacidade na Wikipedia envolve o direito de um cidadão de permanecer privado, continuar a ser um cidadão em vez de uma figura pública aos olhos da lei. É uma espécie de batalha entre o direito de ser anônimo no ciberespaço e o direito de ser anônimo na vida real. O Wikipédia Watch afirma que a Wikipédia é uma ameaça potencial a qualquer pessoa que valorize a vida privada e que um maior grau de responsabilidade na estrutura da Wikipédia seria o primeiro passo para solucionar o problema da privacidade. 214. Em 2005 a agência France Press citou Daniel Brandt, o proprietário do Wikipédia Watch, dizendo que o problema básico é que ninguém, nem os administradores da Wikimedia Foundation, nem os voluntários que estão conectados com a Wikipédia, consideram-se responsáveis pelo seu conteúdo. 215. Em janeiro de 2006 um tribunal alemão ordenou o fechamento da Wikipédia em alemão na Alemanha por ter publicado o nome completo do Boris Florisic, também conhecido como Tron, um hacker que era antigamente membro do Schausk Computer Club. Mais especificamente, o tribunal ordenou que a URL no domínio alemão de http.www.wikipedia.de não poderia redirecionar para servidores da enciclopédia na Flórida, em http.www.wikipedia.org, embora os leitores alemães ainda permanecessem capazes de usar a URL baseada no Zewa diretamente, e não houve praticamente nenhuma perda de acesso por parte deles. A ordem judicial surgiu de uma ação movida pelos pais Florisic, exigindo que o sobrenome de seu filho fosse retirado da Wikipédia. 216. Em 9 de fevereiro de 2006, eliminar contra a Wikimedia Deltisland foi anulada, com o juiz rejeitando a noção de que o direito de privacidade de Tron ou de seus pais estivesse sendo violado. 217. Os demandantes apelaram para o Tribunal do Estado de Berlim, mas o processo foi recusado em maio de 2006. 218. Censura. Em dezembro de 2008, o Internet Watch Foundation, organização que lista sites que possuem material ilegal ou potencialmente ilegal, adicionou a Wikipédia a sua lista de sites perigosos. Devido a seis dos maiores provedores de internet do Reino Unido usarem o site para bloquear páginas perigosas, 95% das residências do país ficaram impossibilitadas de acessar o site, devido à imagem da capa do álbum Virgin Killer, da banda alemã Scorpions. 219. 220. 221. Ver também Lady Lucid zendiam a verdade em números, a história da Wikipédia. A Wikipédia na Academia. A Wikipédia na imprensa. Delecionismo e inclusionismo na Wikipédia. A Wikipédia em português. Notas dados a 14 de janeiro de 2020. Para mais informações consulte a Wikipédia em outras línguas ou a página da Wikimedia Foundation List of Wikipedias, em inglês, em algumas partes do mundo, o acesso à Wikipédia foi bloqueado. Para mais informações sobre a política de ponto de vista neutro na Wikipédia, mas apresentada de forma não enciclopédica, acesse a Wikipédia, princípio da imparcialidade. A Wikipédia em japonês, por exemplo, é conhecida por apagar cada menção de nomes reais de vítimas de certos crimes graves, mesmo que ainda possam ser notadas nas edições em outros idiomas. Para informações internas gerais sobre a qualidade dos artigos da Wikipédia em português, acesse Wikipédia, avaliação de artigos. Já as páginas Wikipédia, artigos destacados e Wikipédia, esboço abordam especificamente o estágio mais desenvolvido e o mais inicial dos artigos, respectivamente. Os Wikiprojetos da Wikipédia estão apresentados de forma não enciclopédica em Wikipédia, projetos. O livro de estilo da Wikipédia em português está disponível em Wikipédia, livro de estilo. Para mais detalhes dos princípios e regras da Wikipédia em português, confira em Wikipédia, cinco pilares e Wikipédia, políticas e recomendações. Estatísticas referentes à Wikipédia em inglês Mais informações em Wikipédia, clones da Wikipédia Mais informações em Wikipédia, Wikipédia CD, download Mais informações em Wikipédia O que a Wikipédia não é a Wikipédia não é uma enciclopédia impressa Referências Abre aspas Wikipedia Org Fecha aspas Em inglês Aleixa com 29 de dezembro de 2018 Consultado em 7 de junho de 2020 Abre aspas Top sites em Portugal Fecha aspas Em inglês Aleixa com Consultado em 7 de junho de 2020 Abre aspas Top sites em Brasil Fecha aspas Em inglês Aleixa com Consultado em 7 de junho de 2020 Jonathan Sidener Abre aspas Everiones E N C Y C L O P E D I A Fecha aspas T San Diego Union Tribune Consultado em 15 de outubro de 2006 Isol Projects Wikimedia Foundation Disponível em HTTPS Wikimedia Foundation Org Wikior Projects Aque Minitara 14 de outubro de 2016 Abre aspas Congresso Brasileiro de Wikipédia Discute difusão do C O N H E C I M E N T O Fecha aspas UOL Notícias Consultado em 13 de março de 2017 Cópia arquivada em 13 de março de 2017 Wikimedia Foundation Inc. Sítio Eletrônico Oficial HTTP 2 pontos Barra dupla WikimediaFoundation Ponto O R G Meta Missão Disponível em HTTPS Meta Wikimedia Org Wikimicioma Equimiliard 1 de março de 2008 Abre aspas Wikipediatis Quartes e Devoted Event Obsessive Contributor Stoikipedia Fecha aspas Salt Lake City Weeclique Consultado em 18 de dezembro de 2008 Abre aspas FIVI Traffic Statistics For Wikipedia O R G Fecha aspas Aleixa Internet Consultado em 24 de maio de 2011 Biltancer 1 de maio de 2007 Abre aspas Locuoso Zing W I K I P E D I A Fecha aspas Time Consultado em 1 de dezembro de 2007 O grande volume de conteúdo é parcialmente responsável pelo domínio do site como uma referência online Quando comparado com o top 3.200 locais de referência educacional no Zewa, a Wikipedião, capturando 24,3% de todas as visitas à categoria Conferir Biltancer, Global Manager E Twizy Wikipedia C.A.C.A.C.A.N.D. Show O meu orque é arquivado em 25 de março de 2012 No Wayback Machine E Twizy Anni Experience Company Blog 1º de março de 2007 Acessado em 18 de dezembro de 2008 Alex Woodson 8 de julho de 2007 Abre aspas Wikipedia Remains goto site for online N.E.W.S. Fecha aspas Reuters Consultado em 16 de dezembro de 2007 Enciclopédia online A Wikipedia tem adicionado cerca de 20 milhões de visitantes únicos mensais no ano passado Tornando-se um dos principais destinos online de notícias e informação De acordo com a Neocene Tratings Wikipedias Evolving Empath By Stuart West Z.D.S.O.Presentatio Art.T. de 2010 Bortolazo Sandro Marcon Carla 2012 Abre aspas Wikipedia Quem nunca U.S.O.U. Fecha aspas Seminário de pesquisa em educação da região sul Como eu comecei a Wikipedia Lery Sanjera Apresentação Grossman Leve 13 de dezembro de 2006 Abre aspas Tim Sperson of Teir Y.O.U. Fecha aspas Timi Timi Inc Consultado em 26 de dezembro de 2008 Jonathan Day 1 de julho de 2007 Abre aspas O.T. News.Tatis.Fit. To print O.U.T. Fecha aspas T. New York Times Magazine Consultado em 1 de dezembro de 2007 Andreoli 16 de abril de 2004 Abre aspas Wikipedias Participatory Journalism Reliable Sources Metrics for Evaluating Collaborative Medias Anius Resource Fecha aspas PDF Universidade do Texas 5TH International Symposium Online Journalism Consultado em 13 de outubro de 2007 A arquivado do original PDF Em 29 de outubro de 2007 Witts Lib Normani 2009 Legal Education Review Editora Abre aspas Engaging with the world Students of Comparative Laurity for Wikipedia Fecha aspas 8398 Larry Sanger Wikipedia Mastiget Zomites Anti-elites Me Curos 5 Em 31 de dezembro de 2004 Dana Boyd 4 de janeiro de 2005 Abre aspas Academia And W.I.K.I.P.E.D.I.A. Fecha aspas Mani 2 Mani A Grupo Weblog Social Software Curante Consultado em 18 de dezembro de 2008 A arquivado do original em 21 de agosto de 2011 Te autor Dana Boyd Describe Zerseu Fiasani Experon Social Media A Doctoral Student Em Tess Show of Information At The University of California Berkeley And A fellow At The Harvard University Beckman Center for Internet E Society At Harvard Law Show Simon Waldman 26 de outubro de 2004 Abre aspas Rucnos Fecha aspas Guardiã COUC London Consultado em 11 de fevereiro de 2007 Arens Frank 9 de julho de 2006 Abre aspas Deat By Wikipedia T. Kenneth Lai C. H. R. O. N. I. C. L. E. S. Fecha Aspas The Washington Post Consultado em 1 de novembro de 2006 Fernanda B. Vegas Martin Wattenberg And Kussau Davi 2004 Abre aspas Studying Cooperation And Conflict Between Autoswitch History Flow Visualizations Fecha aspas PDF Viena Austria ACM SIG Proceedings Of T. ACM Conferência On Factor In Computing Systems T. 575 582 Isgno 58113 702 82 10 145 985 921 980 95953 Consultado em 24 de janeiro de 2007 Reide Predorsky Jilin Chen Sing Tony K. Lan Katerine Panciera Lorenta Vien And Tony Riedo Groplens Research Department of Computer Science And Engineering University of Minnesota 4 de novembro de 2007 Abre aspas Creating Destroying And Restoring value in Wikipedia Sanibel Florida Association For Computing Machinery Group 07 Conferência Proceedings Consultado em 13 de outubro de 2007 Arquivado do original PDF Em 25 de outubro de 2007 Jimmy Gilles Dezembro de 2005 Abre aspas Internet Enciclopedias Go Red To H.E.A.B. Fecha aspas Nature 438 7070 900 900 1 B.C.O.D. 2005 Nature 438 900 Gramas E.M.I.D. 16.355.182 10.038 438 900 Artistud T.W.S.N.T. Emite Selfie Pierre Revier Ed Wascited Em several News Articles E.G. Abre aspas Wikipedia Survives Research T.E.S.T. Fecha aspas BBC News BBC 15 de dezembro de 2005 I.G.E.D. 19 de julho de 2011 Abre aspas Facebook Vai mal Em pesquisa De satisfação Wikipedia E.G.L.G.L.E. Recebem boas N.O.T.A.S. Fecha aspas Consultado em 23 de julho de 2011 Andreas M.K.Plan A.M.L.E. E.M.S.H.E.L.E. 2014 Colaborative Projects Social Media Aplication About Wikipedia The Free Enciclopedia Business Horizons Volume 57 Sui 5 P.G. 617 626 Richard M.Stalman 20 de junho de 2007 Free Software Foundation Editora Abre aspas The Free Enciclopedia P.R.O.J.E.C.T. Fecha aspas Consultado em 4 de janeiro de 2008 Jonathan Cidener 6 de dezembro de 2004 Abre aspas Everiones E.N.C.Y.C.L.O.P.E.D.I.A Fecha aspas The San Diego Union Tribune Consultado em 15 de outubro de 2006 Meyers Peter 20 de setembro de 2001 Abre aspas Fact Driven Colegial De Site O.Antes Y.O.U. Fecha aspas New York Times The New York Times Company Consultado em 22 de novembro de 2007 Eu posso começar um artigo que será composto de um parágrafo e depois um verdadeiro especialista vai vir e acrescentar três parágrafos e limpar o parágrafo escrito por mim Disse Larry Sanjer em Las Vegas Que a Wikipedia foi fundada com o Sr. Wallace Sanjer Larry 18 de abril de 2005 Abre aspas The Early History O Finopedia And Wikipedia A.M.E.M.O.I.R. Fecha aspas Slastot Consultado em 26 de dezembro de 2008 Sanjer Larry 17 de janeiro de 2001 Abre aspas Wikipedia Isap Fecha aspas Consultado em 26 de dezembro de 2008 Cópia arquivada em 6 de maio de 2001 Abre aspas Wikipedia L Limbax Fecha aspas Consultado em 20 de fevereiro de 2007 Sanjer Larry 10 de janeiro de 2001 Abre aspas Letismakia W I K I Fecha aspas Internet Archive Consultado em 26 de dezembro de 2008 Cópia arquivada em 14 de abril de 2003 Abre aspas Wikipedia H O M E P A G E Fecha aspas Consultado em 31 de março de 2001 Cópia arquivada em 31 de março de 2001 Abre aspas Enciclopedias And B I C T I O N A R I E S Fecha aspas Enciclopedia Britannica 15 T H Editora 18 Enciclopedia Britannica 2007 P. 257 286 Abre aspas Longue Enciclopedia Libre M S G 00008 Fecha aspas Osdir Consultado em 26 de dezembro de 2008 A arquivado do original em 6 de outubro de 2008 Clay Serki 28 de fevereiro de 2008 Erico Miseveribodi T. Power of Organizing 8 Organizations S. L. T. Peng Impress Via Amazon Online Reader P. 273 Isgno 594.201 53 6 Consultado em 26 de dezembro de 2008 Abre aspas B. B. C. N. E. W. S. Fecha aspas B. B. C. News 15 de dezembro de 2007 Consultado em 13 de julho de 2010 Bobby Johnson 12 de agosto de 2009 Abre aspas Wikipedia Proachisites L. I. M. I. T. S. Fecha aspas T. Guardiã London Consultado em 31 de março de 2010 S. Easy of Wikipedia T. Singularities Nottinger Slowing Growth Of Wikipedia P. D. F. T. Internacional Symposium Wix Orlando Florida 2009 E. Janine Morozov Abre aspas Edit Dispage Isit Tend Of W. I. K. I. P. E. D. I. A. Fecha aspas Boston Review Noon Noon 28 de março de 2009 Abre aspas Wikipedia Exploring Fact C. I. T. Y. Fecha aspas Mitimes Com Consultado em 19 de abril de 2011 Gene Cliemann 26 de novembro de 2009 Abre aspas Wikipedia Falling Victim To Aerof W. O. R. D. S. Fecha aspas London Guardiã Consultado em 31 de março de 2010 Abre aspas Wikipedia A. N. A. L. Y. S. E. S. Fecha aspas Consultado em 7 de fevereiro de 2010 A. Arquivado do original PDF Em 13 de abril de 2009 Voluntier Log of as Wikipediages The Wall Street Journal 27 de novembro de 2009 Em inglês Barnet Ema 26 de novembro de 2009 Abre aspas Wikipedia Gene Wallis Deniz Site Slosing Toes Andes Of Voluntier E. D. I. T. O. R. S. Fecha aspas London Telegrafe Consultado em 31 de março de 2010 Abre aspas Wikipedia Brea Sinto U. S. Top 10 S. I. T. E. S. Fecha aspas Quorro de 17 de fevereiro de 2007 Consultado em 19 de abril de 2011 Abre aspas Google Ranks Top 13 Most visited sites on T. W. E. B. Fecha aspas U. Fintom Post Abre aspas Adplaner Asbiends Continued Adplaner H. E. L. P. Fecha aspas Support Google Com Abre aspas Oxeand Usability S. T. U. D. Y. Fecha aspas Usability Wikimedia Org Consultado em 13 de julho de 2010 Birkin P. 14 de dezembro de 2008 Abre aspas Berist G. S. T. V. E. R. S. I. O. N. E. N. Fecha aspas Wikideli Lista de grupo de correio Em germã Wikimedia Consultado em 15 de fevereiro de 2009 Abre aspas Wikimedia Blog Fecha aspas Blog Archive Fecha aspas A quick update A quick update on flagged R. E. V. I. S. I. O. N. S. Fecha aspas Consultado em 30 de agosto de 2009 Wikipedia Introduces Edit Mechanes Me for divisive Pages Jonathan Frewin B. B. C. 15 de junho de 2010 Clans Torsten Fevereiro de 2005 Abre aspas World Fiknowled Fecha aspas P. D. F. T. Wikipedia Project Linux Magazine Consultado em 13 de julho de 2007 Estrutura aberta da Wikipedia Faz dela um alvo para os trolls e vandalos Que maldosamente adicionam informações incorretas aos artigos Ao mesmo tempo que outras pessoas se envolvem em discussões intermináveis E geralmente fazem de tudo para chamar a atenção para si Fernanda B. Vegas Martin Wattenberg Jesse Cris Frank Van 3 de janeiro de 2007 Abre aspas Talk before you tab Coordination Wikipedia Fecha aspas P. D. F. Visual Communication Lab IBM Research Consultado em 27 de junho de 2008 Abre aspas First M. O. N. D. A. Y Fecha aspas First Monday Consultado em 13 de julho de 2010 Arquivado do original em 6 de maio de 2012 Fernanda B. Vegas Martin Wattenberg Andy Mathew M. N. Q. 1 22 de julho de 2007 Abre aspas P. The Order of Wikipedia Fecha aspas P. D. F. Visual Communication Lab IBM Research Consultado em 30 de outubro de 2007 Poderia Já como Wikipedia Andi Tefeatured Articles Ou a Technological System Can produce Best Quality Articles Master Thesis University of Maastricht Outubro de 2008 Abre aspas O. Osband Wikipedia Fecha aspas P. C. O. D. 6 de fevereiro de 2008 Consultado em 7 de fevereiro de 2008 Eric A. S. 26 de outubro de 2007 Abre aspas Unitical Editing Destroi Wikipedias Credibility Fecha aspas Alternate Org Consultado em 26 de dezembro de 2008 O. F. Man David A. Mera Salil K. 2009 Emorila O. Jornal Editora Abre aspas Wikitrut Trogue Order Fecha aspas P. D. F. 1 Editora 59 151 Consultado em 3 de agosto de 2012 A. Arquivado do original P. D. F. Em 7 de setembro de 2012 Abre aspas Wikimedia Community A. Provis License M. I. G. R. A. T. I. O. N Fecha aspas Wikimedia Foundation Wikimedia Foundation Consultado em 21 de maio de 2009 Walter Vermeir 2007 Abre aspas Resolution License U. P. D. A. T. E. Fecha aspas Wikizine Consultado em 4 de dezembro de 2007 Abre aspas Wikipedia W. D. A. T. E. A. T. E. Fecha aspas Reuters 2 de novembro de 2007 Consultado em 2 de novembro de 2007 Anderson Nat 2 de maio de 2008 Abre aspas D. I. D. A. Swing Wikipedia for Kaling U. D. Fecha aspas Ars Technica Consultado em 4 de maio de 2008 W. It. Bing Referência Arquivado em 8 de março de 2013 No iBac Archavite Org Bing Community Blog 27 de julho de 2009 Wikipedia Toad Manning Twitch Spades Tom Simonite Technology Review 7 de julho de 2010 Wikipedia 1 B. V. B. Arquivado em 3 de junho de 2013 No iBac Machine Plinterroib Accesse de 2007 0601 Plinterroib Is autorized Toma Que a comercial Use Ofite Wikipedia Trademark Restricted Toad Ceiling Ofite Encyclopedia C. D. S. And B. V. D. S. Wikipedia 05 Available 1 CD Rom Arquivado em 3 de maio de 2013 No iBac Machine Wikipedia 1 B. V. B. Plinterroib Accessado em 1 de junho de 2007 T. B. V. D. O. R. C. D. Rom Versión 0 Abre aspas D. P. D. Peton Argentina Consultado em 7 de julho de 2011 Abre aspas Wikipedia Turmediento B. O. O. K. Fecha aspas Telegrafe Co. U. K. Londres Telegrafe Media Group 16 de junho de 2009 Consultado em 8 de setembro de 2009 Cópia Arquivada em 8 de setembro de 2009 Wikipedia Selection Force Shows Arquivado em 4 de agosto de 2012 No iBac Machine Acessado em 8 de setembro de 2009 T. E. Thomas 27 de setembro de 2010 Abre aspas Wikipedia 1 de Amazon Der Marketplace Sols R. I. C. H. T. E. N. Fecha aspas Faz Net Em alemão Frankfurter Algemenes E. Itung Consultado em 6 de dezembro de 2010 Ajuda Guia de consulta e reprodução Download Data Dumpes Downloading Images Wikimedia Metal Wikiketur A. T. E. H. Andesu B. 2009 Wattes Wikipedia Mapping Topics And Conflictus In Socialiano Tate De categoria Estrutura Arquivado em 13 de abril de 2016 No iBac Machine In Proceedings of T27 T. H. Internacional Conferência on Human Factors In Computing Systems Boston Ma USA Aprio 0409 2009 X09 ACM New York Ni 1509 1512 Sophie Taylor 5 de abril de 2008 Abre aspas China Allos Access to English W. I. K. I. P. E. D. I. A. Fecha aspas Reuters Consultado em 29 de julho de 2008 Abre aspas Mapping Tegeografies of Wikipedia C. O. N. T. E. N. T. Fecha aspas Mark Graham Oxford Internet Institute Zero Geography Consultado em 16 de novembro de 2009 A. Arquivado do original em 8 de dezembro de 2009 Abre aspas T. Battle for Wikipedias S. O. U. L. Fecha aspas T. Economist 6 de março de 2008 Consultado em 7 de março de 2008 Douglas Ian 10 de novembro de 2007 Abre aspas Wikipedia Annie Online Enciclopedia Torne A. P. A. R. T. Fecha aspas Londres Daily Telegraph Consultado em 23 de novembro de 2010 Arthur Charles 15 de dezembro de 2005 Abre aspas Logo Andi N. 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 Buti B. A. R. E. T. Web C. U. L. T. S. Fecha aspas London Guardian Consultado em 26 de dezembro de 2008 Wikinfo 30 de março de 2005 Abre aspas Critical Views of W. I. K. I. P. E. P. E. D. I. A. Fecha aspas Consultado em 29 de janeiro de 2007 A. Arquivado do original em 1 de dezembro de 2010 Afinir Kate 17 de junho de 2006 Abre aspas Growing Wikipedia Refines It's Amionica Edit P. O. L. I. C. Y. Fecha aspas New York Times Consultado em 12 de julho de 2009 Corner Stuart 18 de junho de 2006 Abre aspas What's all the fools about Wikipedia Fecha aspas E Twitter Consultado em 25 de março de 2007 Wilson Cris 22 de fevereiro de 2008 Abre aspas Teus Domof T. C. H. A. P. E. R. O. N. E. S. Fecha aspas Zlat Consultado em 4 de março de 2008 Negan David 13 de fevereiro de 2006 Abre aspas Mani Contributors Comum C. A. U. S. E. Fecha aspas T. Boston Globe Consultado em 25 de março de 2007 Jean Godwin 2009 Abre aspas T. Authority of Wikipedia Fecha aspas PDF Consultado em 31 de janeiro de 2011 Arquivado do original PDF Em 22 de novembro de 2009 O compromisso da Wikipédia com o anonimato Pseudonimato impõe Assim, uma espécie de agnosticismo epistemológico de seus leitores Ketur Aniquet Abre aspas Power of Tefeu versus Wisdom of Tecroad Wikipedia Fecha aspas P. D. F. Consultado em 23 de fevereiro de 2008 Arquivado do original P. D. F. Em 21 de agosto de 2011 Suartes A. 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 4 de setembro de 2006 Abre aspas How toot Rurits Wikipedia Fecha aspas Consultado em 23 de fevereiro de 2008 Arquivado do original Em 21 de agosto de 2011 Abre aspas Wikipedia Good Samaritan Transarion T-M-O-N-E-Y Fecha aspas Scientific American 19 de outubro de 2007 Consultado em 26 de dezembro de 2008 Andréa Cifolili Phantom Authority Self-Selective Recruitment And Retention of Members In Virtual Communities T-Case of Wikipedia First Monday Dezembro de 2003 Zitraim Jonathan 2008 T-Future of T-Internet And Autostop It Chapter 6 Teleçons of Wikipedia S-L-I-A-L-University Press Isbni 978-03-001-2-4-8-7-3 Consultado em 26 de dezembro de 2008 Arquivado do original em 16 de fevereiro de 2009 Yaira Mishai Hamburger Naama Landa Rinat Madiel T-Saiate Personality Characteristics Of Wikipedia Member Cyberpsychology I-B-A-V-O-R-1 de dezembro de 2008 11 6 679-681-2-10-089-C-P-B-2007-0-225 Abre aspas Wikipedia Unsare close And desagriable Fecha aspas Neoscientist Com Consultado em 13 de julho de 2010 Jimmy Gilles After the boom Is Wikipedia Adding for Gust New Scientist 4 de agosto de 2009 Abre aspas Info Que C-O-M Fecha aspas Info Que Com Consultado em 13 de julho de 2010 Coen Noon 30 de janeiro de 2011 Abre aspas Wikipedia Ponder Genders Que O E D C-O-N-T-R-I-B-U-T-I-O-N-S Fecha aspas T New York Times Em inglês Ismi 0362 4.331 toneladas Kriplian I Bechastnik Etial 2008 Abre aspas Articulate News of Wikwork B-A-R-N-S-T-A-R-S Fecha aspas Proceedings of TACM Articulations of Wikwork 47 páginas Isb 9.781.605.580.074 2.10.145 1.460.563 1.460.573 Panciera Caterine Etial 2009 Association for Computing Machinery Proceedings of TACM Conferência on Supporting Group Work Editora Abre aspas Wikipedia Zary Borne Not Made Fecha aspas 51 59 Goldman Erick Jornal on Telecommunications and High Technology Law Editora Abre aspas Wikipedia Slaborskijs and Ites C-O-N-S-E-Q-U-E-N-C-E-S Fecha aspas 8 Novec Bet Simone Jornal of Legal Education Editora Abre aspas Wikipedia And Ite Futuri of Legal E-D-U-C-A-T-I-O-N Fecha aspas 57 Budget Erick 3 de janeiro de 2009 Abre aspas Roteur Ites Wikipedia Aniwai Fecha aspas Business Insider Consultado em 23 de julho de 2011 Fernanda B. Vegas 3 de janeiro de 2007 Abre aspas T-Visual Seed of Wikipedia Fecha aspas PDF Visual Communication Lab IBM Research Consultado em 30 de outubro de 2007 Jimi Wallace Wikipedia Exame Enciclopedia Marche 8 2005 Abre aspas Revista Época A Enciclopedia POP Reportagem de capa em 23 de janeiro de 2006 Fecha aspas Consultado em 23 de janeiro de 2006 A arquivado do original em 14 de junho de 2006 Site Família Cristã Abre aspas A década da W.I.K.I.P. é agudo D.I.A. Fecha aspas Consultado em 31 de agosto de 2011 Abre aspas C.O.M. Fecha aspas C.O.M. Com Consultado em 13 de julho de 2010 A arquivado do original em 23 de abril de 2013 15 de novembro de 2004 Abre aspas T.F.E.P.E.B. é de E.N.C.Y.C.L.O.P.E.D.I.A. Fecha aspas T.C.S. D.I.L. Consultado em 10 de setembro de 2009 A arquivado do original em 13 de junho de 2006 Sejenta ler Donny 29 de novembro de 2005 Abre aspas A falsa Wikipedia A biografia Fecha aspas Usa D.I. Consultado em 26 de dezembro de 2008 Thomas L. Friedman The Oldies Flat P. 124 Farrar Strauss E. Giroux 2007 Isbni 978 0 374 29278 2 Abre aspas Fonder Sire Scalte Amaritali Ophelibel In Cyberspace By Brian J.B.U.C.H.A.N.A.N. Fecha aspas Firstamente Mentis Interorg 30 de novembro de 2005 Consultado em 13 de julho de 2010 Abre aspas Toward A New Compendium of Knolede Longer Version Fecha aspas CitizenDium.org Consultado em 10 de outubro de 2006 A arquivado do original em 11 de outubro de 2006 Canny Margaret 30 de janeiro de 2006 Abre aspas Politicians Notices W.I.K.I.P.E.D.I.A. Fecha aspas Knete Consultado em 28 de janeiro de 2007 Bergstein Brian 23 de janeiro de 2007 Abre aspas Microsoft offers cash for Wikipedia E.D.I.T. Fecha aspas M.S.N.B.C. Consultado em 1 de fevereiro de 2007 Stephen Colbert 30 de julho de 2006 Abre aspas W.I.K.I.A. L.I.T.Y. Fecha aspas Comédia Central Com Consultado em 26 de dezembro de 2008 Afiner Cati 19 de agosto de 2007 Abre aspas Cieng Corporate Fingerprints Fronted E.D.I.T.G.E.F. W.I.K.I.P.E.D.I.A. Fecha aspas T.N.Y.T. Times Consultado em 26 de dezembro de 2008 Abre aspas O.S.T.U.F.O.S. Zote Wikipedia Scannerworks Fecha aspas Computer O.S.T.U.F.O.S. Com Consultado em 24 de fevereiro de 2011 Abre aspas Brasil com Repórter B.B.C. Site indica que Cia e Vaticano editaram W.I.K.I.P.E.D.I.A. Fecha aspas W.W.B.B.C. Com Consultado em 10 de julho de 2019 Paulo Celso Pereira 8 de agosto de 2014 Abre aspas Planalto Altera perfil de jornalistas na Wikipédia com críticas e M.E.N.T.I.R.A.S. Fecha aspas O Globo Consultado em 8 de agosto de 2014 Wilson Ferreira 10 de agosto de 2014 Abre aspas O escândalo da Wikipédia e autofagia da G.L.O.D.O. Fecha aspas Vermelho Consultado em 11 de agosto de 2014 Abre aspas Áudio da C.D.N. Com opinião de Miriam Leitão sobre a inocência de Daniel B.A.N.T.A.S. Fecha aspas C.D.N. Consultado em 11 de agosto de 2014 Miguel do Rosário 9 de agosto de 2014 Abre aspas Governo tucano de fama Rauna W.I.K.I.P.E. Agudo D.I.A. Fecha aspas Vermelho Consultado em 24 de agosto de 2014 Roy Rosenzweig Junho de 2006 Abre aspas Can History B.O.P.N.Source Wikipedia And.T.Future of T.P.A.S.T. Fecha aspas T.Jornal of American History 93 1 117 146 2 10 2307 4.486 062 Consultado em 11 de agosto de 2006 Center for History and New Media And.T.W.R.L.S.K.E. 18 de outubro de 2005 Abre aspas Wikipedia Founder Admitis Tocereals Quality P.R.O.B.L.E.M.S Fecha aspas T.Register Consultado em 30 de setembro de 2007 Abre aspas Wikipedia Cancer Information A.C.C.U.R.A.T.E Fecha aspas U.P.I. 4 de junho de 2010 Consultado em 31 de dezembro de 2010 Abre aspas Fact or Fiction Wikipedia Variety of Contributors Is Not Only A.S.T.R.E.N.G.T.H. Fecha aspas T.E.C.U.N.I.S.T.E 10 de março de 2007 Consultado em 31 de dezembro de 2010 Public Information Research Wikipedia Wikipedia A.S.R.F.A.L.E.M.S T.E.C.U.R.A.T.E T.E.C.U.R.E.M.S B.L.U.N.D.E.R.S Fecha aspas T.E.C.U.L.D. Consultado em 2 de setembro de 2009 Estacis CHIF 31 de julho de 2006 Abre aspas Knowit A.L.L. Fecha aspas T.N.W.E.R.K.R.O.B.R.E.M.S 2006. Consultado em 17 de outubro de 2007. Arquivado do original em 7 de novembro de 2007. Jastik, Scott, 26 de janeiro de 2007. Abre aspas. Astandia Geinst, W-I-K-I-P-E-D-I-A. Fecha aspas. Inside Gere Editora. Consultado em 27 de janeiro de 2007. Elmi, Bert, 14 de dezembro de 2005. Abre aspas. Wikipedia, a work in progress. Fecha aspas. Busines Week. Consultado em 29 de janeiro de 2007. Fatali Flauede, Refuting, Terrecente, Estudion, Encyclopedic, Acura, Ciba e Terjornal Nature, Enciclopedia Britannica, Inc., Março de 2006. Abre aspas. Enciclopedia Britannica and Nature, a response. Fecha aspas. PDF. Consultado em 13 de julho de 2010. Ler Coen, 14 de março de 2008. Abre aspas. Co-O-Q-E-D-B-O-O-K-S. Fecha aspas. TNU Republic. Consultado em 26 de dezembro de 2008. Cópia arquivada em 18 de março de 2008. Shield, Maxwell L., Professor Sistplit, Wic-Debate, T. Harvard, Trinson, Mundai, 26 de fevereiro de 2007. Show Stottart, Web-Treatens e Learning Etos, Ketimes e Gear Education Supplement, 2007, 1799, 22 de junho, Página 2. Mark Bergman. Abre aspas. Wikimedia Architecture. Fecha aspas. PDF. Wikimedia Foundation Inc. Consultado em 27 de junho de 2008. A arquivado do original, PDF, em 3 de março de 2009. Abre aspas. Version. Installed Extensions. Fecha aspas. Michel Snow. Abre aspas. Luciane Search. Internal Search Function. Reto. S-E-R-V-I-C-E. Fecha aspas. Wikimedia Foundation Inc. Consultado em 26 de fevereiro de 2009. Brionv-Ber. Abre aspas. Wikitechiel Lucene. S-E-A-R-C-H. Fecha aspas. Consultado em 26 de fevereiro de 2009. Abre aspas. Extensión. L-U-C-E-N-E-F-I-N-S-E-A-R-C-H. Fecha aspas. Wikimedia Foundation Inc. Consultado em 31 de agosto de 2009. Abre aspas. MediaWik Revision 55688. Branches Lucene C-A-X-2-1-L-I-B. Fecha aspas. Wikimedia Foundation Inc. Consultado em 31 de agosto de 2009. Waze. Tod. R. 9 de outubro de 2008. Abre aspas. Wikipedia Simplifizit Infrastructure by Moving to an Linux. V-E-N-D-O-R. Fecha aspas. Computer Rood. Consultado em 1 de novembro de 2008. Paul. Rian. 9 de outubro de 2008. Abre aspas. Wikipedia Adoptes Ubuntu for it. Server. I-N-F-R-A-S-T-R-U-C-T-U-R-E. Fecha aspas. Ars Technica. Consultado em 1 de novembro de 2008. Abre aspas. Server Rolls at Wikitech. Wikimedia. O-R-G. Fecha aspas. Consultado em 8 de dezembro de 2009. A arquivado do original em 16 de janeiro de 2013. Pedidos mensais de estatísticas. Wikimedia. Acessado em 31 de outubro de 2008. Domas Mituzas. Abre aspas. Wikipedia. Site Internals. Configuration. Code examples and management issues. Fecha aspas. PDF. MISCO Users Conference 2007. Consultado em 27 de junho de 2008. A arquivado do original. PDF. Em 28 de maio de 2008. Guido Urdaneta. Glaume Pierre and Martin Vanstein. Abre aspas. Wikipedia workload. Analysis for Decentralized. H.O.S.T. I.N.G. Fecha aspas. Eu servir com o Twitter Network 53. 11. P. 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 C. Consultado em 15 de julho de 2007, abre aspas, Technical Solutions, Wisdom of T-C-R-O-W-D-S, fecha aspas, Nature. Consultado em 10 de outubro de 2006, abre aspas, 694 miliampi, pericurrente, use-te internet, o ouro do ID, acorde-nguito, conscore, N-E-T-W-O-R-K-S, fecha aspas, conscore, 4 de maio de 2006. Consultado em 16 de dezembro de 2007, arquivado do original em 30 de julho de 2008. Wikipedia as emergidias a site tete continuisto em criazem in popularity, otglobaliandi em T-U-S, Petrili, Michael, J, abre aspas, Wikipedia o e-Wikidpedia, fecha aspas, Over Institution, 8, 2, consultado em 31 de agosto de 2008, arquivado do original em 27 de março de 2008, abre aspas, Google Traffic to Wikipedia a 166% e over, Y-E-A-R, fecha aspas, e Twizy, 16 de fevereiro de 2007, consultado em 22 de dezembro de 2007, arquivado do original em 21 de agosto de 2011. Abre aspas, Wikipedia and academic, R-E-S-E-A-R-C-H, fecha aspas, e Twizy, 17 de outubro de 2006, consultado em 6 de fevereiro de 2008, arquivado do original em 21 de agosto de 2011. Abre aspas, Wikipedia users, fecha aspas, PDF, pelo internet e American Life Product, pelo Research Center, consultado em 15 de dezembro de 2007, arquivado do original, PDF, em 6 de março de 2008, 36% of online american adults, consulte Wikipedia, it is particularly popular with the well educated and current college aid students, Carbas Frossan, ASCAM, 26 de outubro de 2006, abre aspas, what is Wikipedia, orgs valuation, fecha aspas, Consultado em 1 de dezembro de 2007, abre aspas, Borgio Zetiel, VPT Zetiel, fecha aspas, PDF, consultado em 6 de fevereiro de 2007, arquivado do original, PDF, em 3 de fevereiro de 2007, abre aspas, Wikipedia and Justice, fecha aspas, PDF, consultado em 9 de junho de 2009, C-38. Government of Canada, site do Government of Canada, site do Government of Canada, arquivado em 2 de junho de 2008, no Wibach Machine, Legis Info, 28 de março de 2005, Arias, Marta L, 29 de janeiro de 2007, abre aspas, Wikipedia, The Free Online, enciclopedia and Justice, use as corte, S-O-U-R-C-E, fecha aspas, Internet Business Law Services, consultado em 26 de dezembro de 2008, arquivado do original em 20 de maio de 2012, T-Name World Intellectual Property of Sold or Ever-Head World Intellectual Property Organization in the Source, COEN, NOON, 29 de janeiro de 2007, abre aspas, Cortes Turnit Wikipedia, GUT, S-E-L-E-C-T-I-V-E-L-Y, fecha aspas, T-New York Times, consultado em 26 de dezembro de 2008, after God, Stephen, 21 de março de 2007, abre aspas, T-U-E-C-P-E-D-I-F-T-O-R-IN, U-S-I-N-T-E-L-L-I-G-E-N-C-E, fecha aspas, F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F de 2007, BUTLER, DECLAM, 16 de dezembro de 2008, abre aspas, Publis em Wikipedia, O-R-P-E-R-I-S-H, fecha aspas, Nature News 2, 10.038 News 2008, 1312, SAU, DONA, Fevereiro-Março de 2008, abre aspas, Wikipedia em T-N-E-W-S-R-O-O-M, fecha aspas, American Journalism Review, consultado em 11 de fevereiro de 2008, SISUOKA News Paper Plagiarized Wikipedia Articles, The P-News Review, 5 de julho de 2007, Express News Taffer Resign, After Plagiarism in Bolumis, Discovery, Erede, Santo Nio Express News, 9 de janeiro de 2007, Inquiri Promptis Repórter Desmissal, Onolulu Star Bulletin, 13 de janeiro de 2007, abre aspas, Radio 4, B-O-C-U-M-E-N-T-A-R-Y, fecha aspas, consultado em 26 de dezembro de 2008, abre aspas, Comunicatos Tampa, 1, Franco Grilini, Wikipedia, Interrogazione Ruttelli, com direito de panorama promover e arte a arquitetura contemporaneia italiana, Rivedere com urgenza legge, C-O-P-Y-R-I-G-H-T, fecha aspas, 12 de outubro de 2007, consultado em 26 de dezembro de 2007, consultado em 26 de dezembro de 2007, A arquivado do original em 30 de março de 2009, José Antônio Vargas, 17 de setembro de 2007, abre aspas, Onwikipedia, Debating 2008, P-F-U-Z-V-I-F-A-C-E-T, fecha aspas, The Washington Post, consultado em 26 de dezembro de 2008, abre aspas, Wikipedia Celebrate 750 e Zofi American, I-N-D-E-P-E-N-D-E-N-C-E, fecha aspas, Teono, 2006, consultado em 15 de outubro de 2006, A arquivado do original em 21 de agosto de 2011, Bakken, Janai, Maynum, Berlan, Dr. Scrubes, ABC, 6 de dezembro de 2007, Idolator, abre aspas, Wikipedia, Sysmovi, Overtor 30, Rock Inspired, J-O-K-E-S-T-E-R-S, fecha aspas, consultado em 31 de agosto de 2011, abre aspas, U-N-C-Y-C-L-O-P-E-D-I-A, fecha aspas, Unciclopedia, K-D-O-Gens Muniz, 15 de setembro de 2006, abre aspas, Wikipedia do mal escracha celebridades com H-U-M-O-R, fecha aspas, Folha online, consultado em 27 de maio de 2011, abre aspas, Um meta, fecha aspas, em inglês, consultado em 27 de maio de 2011, abre aspas, Interview with Nick Dodian Demet, K-I-R-S-H-E-N, fecha aspas, British Comedy Guide, consultado em 31 de julho de 2009, abre aspas, Professor Wikipedia, Colegio Mor, V-I-D-E-O, fecha aspas, Colegio Mor, com 17 de novembro de 2009, consultado em 19 de abril de 2011, Trophy Box, Meta O-K, 28 de março de 2005, abre aspas, Web Awards 2004, fecha aspas, T-Internacional Academy of Digital Arts and Sciences, 2004, consultado em 19 de junho de 2007, arquivado do original em 22 de julho de 2011, Zumpano, Antony, 28 de janeiro de 2007, abre aspas, Similar C-Arch-Results, Gole, W-I-N-S, fecha aspas, Interband, consultado em 29 de janeiro de 2007, abre aspas, D-I-Q-A-W-R-D-2008, fecha aspas, consultado em 26 de dezembro de 2008, arquivado do original em 15 de setembro de 2008, abre aspas, Erasmus, Prise, Praemim, E-R-A-S-M-I-A-N-U-M, fecha aspas, Praemim, Erasmianum Foundation, consultado em 15 de janeiro de 2015, Wikipedia receives the Prise because it is promoted, T-D-S-M-N-A-T-O-F-I-K-N-O-L-E-D-T-R-O-U-G-A-C-O-M-P-R-E-N-S-I-V-I-A-C-S-I-B-L-I-A-C-C-L-O-P-I-D-I-A, Wikipedia Laureates Princess of Asturias Prise Princess of Asturias Foundation, página cedida em 19 de junho de 2015, Web site discussing the Emulator of the Domestive Project User Interface for the Data from the Community Discs, contributions from the General Public, the site is currently out of action following the data of its creator, abre aspas, em memoriam, setembro 11, 2001, fecha aspas, Consultado em 6 de fevereiro de 2007, arquivado do original em 6 de fevereiro de 2007, First Edit Total Wiki, arquivado em 29 de setembro de 2011, no iBak Machine, em memoriam, setembro 11, Wiki, 28 de outubro de 2002, Our Projects, Wikimedia Foundation, acessado em 24 de janeiro de 2007, Commons, Commons, Welcome Wikipedia References Desk, acessado em 17 de fevereiro de 2010, Frit, Oden, 26 de março de 2007, Abre aspas, Wikipedia Founder Launches Rival Online, E, N, C, Y, C, L, O, P, E, D, I, A, fecha aspas, London, T, Times, consultado em 27 de junho de 2007, Wikipedias de Facto Leader, Genialis, Stode By The Sites Format, Oden Frit, Orlowski, Andrew, 18 de setembro de 2006, abre aspas, Wikipedia Founder for the Wikipedia, Mori Experts, Les Feeding, fecha aspas, T, Register, consultado em 27 de junho de 2007, Larry Sanger Describes, T, C, T, Z, Indium, Project, A, Z, Progressive, O, R, Gradual, Fork, W, T, Major, Diferencitet, Expert, Z, A, V, T, Final, S, I, O, V, E, D, S, I, O, R, S, fecha aspas, Wikipedia Watch, 27 de outubro de 2006, Guimodi, 13 de julho de 2006, abre aspas, Destine, It, L, L, B, Wikipedia, Oritemba, E, X, P, E, R, T, S, fecha aspas, T, Guardiã, Londres, consultado em 28 de abril de 2007, abre aspas, Wikipedia Taquedil Verporne, P, A, G, E, S, fecha aspas, Livêneus, com, ao, consultado em 31 de março de 2010, arquivado do original em 17 de setembro de 2008, Maurício Grego, junho de 2010, abre aspas, censuraram a Wikipedia, fecha aspas, São Paulo, abril, Infoexame, 292, 60 páginas, ISMI 1415, 3270 METES, CAD, 7 de dezembro de 2008, abre aspas, BritishP censura a Wikipedia Overshield por Mi Album, C, O, V, E, R, fecha aspas, T, Register, consultado em 10 de maio de 2009, Rafael, J, R, 10 de dezembro de 2008, abre aspas, Wikipedia, censor Cips, Parks, Free Space, D, E, B, A, T, E, fecha aspas, T, Washington Post, consultado em 10 de maio de 2009, Farrell, NIC, 29 de abril de 2010, abre aspas, Wikipedia, Denise, Shield, Abuse e Legations, co-founder, graça de T, Outfit, To, T, F, D, E, fecha aspas, T, Inquirer, consultado em 9 de outubro de 2010, METES, CAD, 9 de abril de 2010, abre aspas, Wikipedia, Reports, Wikiparent, To, F, D, Over, Shield, Por Mi, fecha aspas, T, Register, consultado em 19 de abril de 2010, abre aspas, Wikipedia, Blastes, co-founders, Acusa, Teams, Off-Shield, Por Mi, W, E, B, S, I, T, E, fecha aspas, T, Economic Teams, 29 de abril de 2010, consultado em 29 de abril de 2010, abre aspas, Wikipedia, Blastes, Talk, Off-Shield, Por Mi, At, W, E, B, S, I, T, E, fecha aspas, AFIP, 28 de abril de 2010, consultado em 29 de abril de 2010, Arquivado do original em 9 de dezembro de 2012, abre aspas, Wikimedia, Pornografia, Hold, E, Penzes, Malisedes, R, I, G, H, T, S, fecha aspas, B, B, C, News, 10 de maio de 2010, consultado em 19 de maio de 2010, Wikipedias, I, V, Mind, Administração, arquivado em 23 de maio de 2016, no arquivo web português, 9 de novembro de 2005, copia o fio original, texto e atigou o libro, Goscoped, abre aspas, Wikipedia, Becomes, Internet, Force, Faces, C, R, I, S, I, S, fecha aspas, Agência, France, Prece, 11 de dezembro de 2005, consultado em 26 de dezembro de 2007, arquivado do original em 6 de outubro de 2007, abre aspas, Tron, D, I, S, P, U, T, E, fecha aspas, Wikipedia, Sigimpost, Wikipedia, 16 de janeiro de 2006, Easy Online, Corte, Overture, Temporary, Restraining, Order, H, Inst, Wikimedia, Deutis, Land, arquivado em 8 de fevereiro de 2007, no Weback Machine, By Thorsten, Clans, 9 de fevereiro de 2006, Wikimedia, abre aspas, Berlin, Corte, Suiz, Provisional, Order, H, Inst, T, Wikimedia, F, O, N, D, A, T, I, O, N, fecha aspas, Consultado em 31 de agosto de 2011, meta, Press Release, Sensor, C, P, U, F, W, P, em Teuque, Dec 2008, abre aspas, Wikipedia é acusada de pornografia infantil e tem acesso restringido na I, N, G, L, A, T, E, R, R, A, fecha aspas, Diário do Pará, 7 de dezembro de 2008, consultado em 7 de dezembro de 2011, arquivado do original em 5 de março de 2012, abre aspas, Wikipedia é acusada de pornografia infantil e tem acesso restringido na I, N, G, L, A, T, E, R, R, A, fecha aspas, O Globo, 7 de dezembro de 2008, consultado em 7 de dezembro de 2011, e ligações externas, portal multilingue da Wikipédia, Wikipédia Móvel, Wikipédia no Twitter, Wikipédia no Facebook, Wikipédia no Demos, Wikipédia Nerdologia Tex 18, no canal Nerdologia do Youtube, obtida de H, T, T, P, S, P, T, Wikipedia, Org, W, Index, P, H, P, título Wikipédia, I, ou de 61.054.329, esta página foi editada pela última vez às 19 horas e 48 minutos de 1 de maio de 2021, este texto é disponibilizado nos termos da licença-atribuição Compartilha igual 3.0 não adaptada, C, C, Baisa 3.0, da Creative Commons, pode estar sujeito a condições adicionais. Para mais detalhes, consulte as condições de utilização, ponto.